Alô! Hoje eu tô aqui com um dos maiores instrumentistas compositores pra mim do mundo, sério. E é uma honra ter o Guinga aqui. Obrigado, muito honra minha, pô. Tô muito feliz. Até começou mentindo, né? Comecei mentindo? Tudo bom, continua mentindo que tá bom, tô gostando. Não, mas eu acho que os nossos grandes instrumentistas, eles são, assim, são incríveis. A gente tem que... Acho que a gente tem que... O tal do complexo de vira-lata que você falou aqui atrás quando a gente tava falando sobre futebol... Visita a gente toda hora. Visita a gente toda hora. É verdade. Você sabe que eu tenho um amigo meu, gênio, que ele é do interior de Minas e ele veio morar aqui. Tem uma agência de marketing, ele falou, cara, o complexo do menino do interior me persegue sempre. A gente sempre acha que a gente não é capaz de vencer na cidade grande. Isso é um ranço que o Brasil importou, não sei de onde, não vou acusar Portugal, mas talvez venha do português mesmo. O Tom Jobim falava isso, né? Que você aprende a ouvir o não, né? A gente convive com isso. Não, não. Vai tentar carreira de artista? Não. A gente... Não. Muito isso, né? Mas essas coisas, elas não acabam não sendo a última palavra sobre nós, porque os seres humanos têm seus arroubos, né? E os impulsos, né? Digamos assim, falar a linguagem psicanalítica, o impulso acaba vencendo. Às vezes é ruim você ser vencido pelo impulso, mas eu fui vencido pelo impulso da música. Até hoje, se você me perguntar o que é que eu componho, o que é isso que eu tô fazendo, não foi muito o mecanismo. O meu negócio é esse. Eu ouvi música, gostei, aquilo foi na minha cabeça e fui indo igual um touro na arena, procurando, procurando. Tô procurando até hoje. Você sabe que essa questão do complexo de vira-lata, o Antônio Vasco veio aqui, que trabalhou anos com o Ivan Lins, né? Ele falou, Clemente, o Ivan Lins toca aqui é reconhecido, tem casas cheias. Mas quando a gente vai tocar na Europa, as pessoas idolatram o Ivan Lins. Ele chega num restaurante, se for próximo do show, as pessoas sabem, falam, levantam, cedem a mesa. Porque tem uma coisa do brasileiro também de não valorizar essa música um pouco mais sofisticada, né? Você citou um cara que, por acaso, é meu amigo e que tá ligado à minha vida. Eu conheci o Ivan em 1969 e foi um cara que me ajudou muito na música. Ele me ajudou muito, a gravadora Velas, ele e o Vitor Martins, eles abriram a gravadora pra... Já comecei a falar de uma coisa que a gente poderia falar mais tarde. Não, então peraí, peraí, senão a gente não volta nunca mais, que eu também sou... Não, não tem problema, não. Tem que rodar a porra da ampuleta, tomei o expor do diretor. Vem cá, como que começou tudo isso? Pelo que eu entendi, música, violão, já era quase que uma coisa só, ali você tocou o instrumento. Então, como todo... Às vezes as pessoas perguntam ao artista, como é seu método de compor? Como é que começou a sua carreira? Tudo igual. A verdade é essa. É tudo a mesma coisa. A história, se você for ver, é sempre a mesma. Ah, porque minha mãe era... Cantava, porque meu pai tocava amadoristicamente. Ah, meu pai foi profissional. A música veio da minha família. Todo mundo cantava, todo mundo tocava. Foi criado num ambiente altamente musical. Não eram pessoas cultas, não tinha ninguém formado, tinha gente que nunca tinha nem estudado. Mas que tinham sensibilidade artística e tinham dom pra música. Dom mesmo. Impressionante isso. Outro dia eu tava até conversando com minha irmã mais velha, a Vanessa. Eu digo, pô, Vanessa, que coisa, hein? Isso tudo foi convergir em mim. Eu fico muito feliz, podia ser você, podia ser um primo, mas isso veio pra cima de mim. Eu tive um tio que foi profissional, cantor, até sonhei com ele essa noite. Engraçado falar dele aqui agora. Tive um sonho lindo com ele, que ele tava cantando num musical. Ele tentou muito a carreira de cantor, cantava lindo. Ele gravou algumas 78 rotações, que na época ainda não havia LP. Tinha uma voz linda. Ele compunha também um pouco, mas nunca conseguiu, assim, nenhum destaque. Também ele tinha um outro emprego, no Correios e Telegrafos. Tinha como se sustentar. Talvez isso não tenha feito ele correr tanto atrás. Porque a ocasião faz o ladrão. Total. A verdade é essa. Mas então é isso. Que tipo de música acontecia naquela sala da tua casa? Na minha casa acontecia de tudo. De tudo. Minha avó tocava piano, tocava o Despertar da Montanha, do Eduardo Soto Neto. Acho que é do Eduardo Soto Neto. Eu faço uma confusão no céu. Eduardo Soto, aliás. Eduardo Soto Neto é o maestro, meu contemporâneo. Não sei se é Eduardo Soto ou Gastão Lamonier. É. Isso é uma peça antiga de piano. Minha avó tocava isso. Tem alguma coisa marcante assim que tocava na tua casa? Tem, coisas que marcaram a minha vida. A minha escola de música foi ali. Dentro de casa. A coisa mais forte. Uma música como essa, por exemplo. Uma música como essa, por exemplo. Essa é a Duke Ellington, é Sentimental Mood. Essa é linda, né? Também ouvia muito música brasileira, mas os estandos americanos visitavam muito minha casa. Por exemplo, Bill Stryhorn, que é um compositor desconhecido ainda hoje. Aqui no Brasil, se você falar Bill Stryhorn, só os aficionados é que sabem. Ele era assim, tipo o alter ego do Duke Ellington. Era um gênio do tamanho do Duke Ellington. Mas teve uma vida meio maldita. Era um homossexual e drogado. Você imagina isso em 1930, 40, né? O preconceito em alta, estava na moda o preconceito. Então, esse cara era um gênio. Ele é compositor de um dos estandos mais famosos da música americana. Um negócio chamado Lush Life. Lush Life. Você vê uma harmonia sofisticada. Isso quase 100 anos atrás. Entendeu? E você escolheu logo o violão, assim? Não, é porque era o único instrumento que tinha. O instrumento do brasileiro, a música brasileira é feita, realmente, no violão. Por quê? Porque ninguém podia ter piano em casa. É instrumento de rico, pô. Aqui pro Brasil. Lá no americano, não. Toda casa tem um piano. Até quem não toca. Todo colégio tem um piano. Todo colégio tem muitos pianos. Como na Europa, né? Você vai tocar, você deve conhecer bem a Europa, as incursões que eu fiz pela Europa. Teve uma época que eu fiz uma temporada na Alemanha que, pô, todo teatro que eu ia tinha um piano de cauda. Bom. Bom pra caramba. Ou facioli, italiano, esteno. Eu, aquelas marcas boas. Você aqui, nos teatros bons, você tem que mandar alugar piano, né? E não é um problema de falta de dinheiro. Mas também não vamos falar de política aqui. É um problema de uso indevido do dinheiro público. Sempre, né? Você não dirige isso. O viés da educação e da cultura nunca foram prioridades no Brasil. Até já foi mais em tempos de outrora, né? Hoje em dia, pô, falar em cultura... O negocio nem sabe o que é cultura. Não tô ocupando o governo, não. Não quero falar de política. Eu odeio política. Tô falando das atitudes das pessoas que administram as coisas. Em geral. Porque tem gente bem intencionada. A vida é assim. Em qualquer profissão, na sua profissão, na minha, tem uns caras legais e uns caras que não prestam. Isso é a vida. Na Europa também, nos Estados Unidos também. Tô dizendo que lá não tem, não. A gente importa deles o sistema mafioso. O que é a milícia? É a máfia menor. Importada da Itália, da cultura italiana. E é verdade mesmo. A cultura, por uma parte grande do país, virou palavrão, né? É, uma vez na Itália, não sei o que foi que eu tava lá falando, não sei o quê, da malandragem brasileira, não sei o quê. Ele falou assim, vocês aprenderam com a gente. O italiano falou, digo, é verdade. Esse tipo de crime é esse, delitos. A gente aprendeu com o italiano. Certos pequenos delitos, ditos pequenos delitos, porque o nego não é preso por isso. Estelionato, esses negócios. Aqui tem muito isso, né? O 171, a pena não é muito grande. Então, é um crime que compensa, digamos assim, meu Deus do céu. O cara faz um ganho e a pena, no máximo, dois anos. Então, às vezes, vale a pena. Tu pega dois anos lá, tu fica no mofo dois anos, mas levanta uma grana. Ou então, assalta a agência bancária, leva o dinheiro todo que tem lá e tu nunca mais encontra o cara. Mas vamos deixar isso pra lá, porque música é isso. Dentro da minha família chegava isso, mas também chegava isso aqui. Ordena, fala, ensinua Diz o que queres de mim Dá dinheiro, dá magura Eu tenho um triste jardim As rosas nascem do mar Só delas posso colher Plantadas sempre na água O pranto que é o meu Diz Isso era uma valsa Francisco Alves gravou isso Meu avô cantava isso E outras valsas Coisas muito antigas Peixinguinha Era Todo dia visitado na minha casa O repertório de Peixinguinha Eu, moleque, com 14 anos, já conhecia Página de dor Página de dor que faz morrer Cinda de um amor Inferiguém Amando alguém Que faz Láguia Mas existem Que rolam Nas pássens Altas, porém Que rolam No coração São Essas Coisa mais linda Mas isso aí é a coisa mais linda do mundo Página de dor Peixinguinha Carinhoso Não é brincadeira Meu coração Esqueci vendo isso Esqueci ouvindo isso aqui também. Esqueci ouvindo isso. Esqueci ouvindo isso aqui também. Quando o cara parou, todo mundo... Porque, cara, o David Byrne fala muito sobre a harmonia brasileira. A Rick, ele é um apaixonado pela música brasileira. E isso é uma coisa... Você para e dá vontade de chorar. Eu toquei em Nova York uma vez e ele estava lá. É, ele é um apaixonado pela harmonia. Josh Pugh, não sei se você conhece lá em Nova York. Sim, sim. Quando o Josh Pugh, ele estava lá. Na dele, super na dele, hein? Anonimamente. Anonimamente, né? É um admirador mesmo. Não foi nem falar comigo. Ele escreveu depois no New York Times lá, um lance legal pra caramba. Mas ele não foi nem falar comigo. Mas isso eu acho legal. Ele não quer dizer... Ele não se apresenta. Ele não se apresenta. Ele foi ali pra te admirar. Foi lá e depois escreveu o que ele achou, entendeu? O cara... Digno, né? Eu acho o seguinte, o viajar é uma coisa importante. Eu acho que é importante você conhecer outras culturas, você tentar estabelecer contato. Mas a grande viagem mesmo é por dentro, né? Isso é um clichê, mas é verdade. Não adianta nada você andar pelo mundo todo e não perceber nada da alma humana. No fundo, no fundo, a gente é igual, pô. É dois braços, duas pernas, né? Um órgão genital, bababá, né? Verdade é essa. Então, quando fui ao Japão agora, a última viagem que eu fiz pra fora, foi ao Japão. Não, não. Não, não foi ao Japão, não. O Japão foi a penúltima, 2019. Eu nunca tinha ido ao Japão. E tinha me avisado lá, não sei se você já foi ao Japão ou não. Tinha me dito, ó, cuidado que o público japonês, ele é muito na dele, super educado, mas eles não aplaudem assim só no final mesmo. Não tem negócio de aplaudir no meio da música, não tem negócio de gritinho, não tem negócio de... Essa emoção latina, exacerbada, né? Cheguei lá falando português, que eu nem inglês falo, né? E tocando uma música que, na realidade, não é conhecida nem no Brasil, pô. Tu imagina no Japão. Minha música não é sucesso no Brasil, né? Então, pra mim, fazer show no Japão é igual fazer no Brasil. Porque eu não sou um cara que eu chego, a primeira música que eu toco já tá no imaginário popular. Não. Todo show que eu faço, eu tenho que matar um leão. Eu tenho que dizer, ó, a minha música é assim, eu sou guinga, entendeu? O negócio que eu faço é esse. A partida não começa 10 a 0. Esse é o meu negócio, não começa, às vezes, até tomando uma peia, entendeu? Mas tudo bem, eu até gosto desses desafios. Eu sou um cara, ó, sempre fui, gosto, movido a desafio. Eu devo ter um problema muito sério de afirmação, devo ter um complexo de inferioridade muito grande, que eu acabo meio que crescendo um pouco nessas situações. Eu preciso mostrar a mim mesmo que eu consigo, entendeu? Olha, eu sou de outra... Eu sempre fui mais do pop, né? Mas sempre que eu ouço seu nome, sempre que eu ouvi seu nome ao longo dessa vida inteira, é sempre assim, cara, esse cara é um gênio. Ah, obrigado. Então, mas é assim que as pessoas se referem a ti. Aliás, eu tô achando você parecido comigo quando eu era novo. Sabe que você é meu filho? Não, eu tenho uma foto do meu casamento, que eu tô muito parecido contigo. Foi a primeira coisa que eu percebi quando eu entrei, eu digo, porra, esse cara é parecido comigo quando eu era novo. Pô, eu tenho 71, quanta tua idade? 47. Eu casei com 27. Tinha menos 20 que você. Agora, eu vou voltar lá, senão a gente não anda. Vamos indo, vamos indo. A tua relação com o instrumento era o instrumento que tinha, a tua disposição naquele instante. E você começou a tocar loucamente. Não, foi o seguinte... Ou foi gradual, assim, essa tua... Meu tio, que me criou um pedaço da minha vida, meu pai separou da minha mãe, eu tinha sete anos, aí fui morar na casa da minha avó. Lá em Vila Valqueira. Eu nasci em Madureira, morei em Jacarepaguá até os quatro, cinco anos. Uns seis, sete anos fui pra Sulacap, que o papai era sargento ali no Campos Afonso. Aí meu pai separou da mamãe, eu tive que ir pra casa da minha avó materna. E lá morava meu tio Caçula, Marco Aurélio, minha avó, uma casa bem pequenininha, meu avô tinha acabado de morrer, uma moça que ajudava minha avó. Eram três pessoas lá dentro e chegaram mais três. Minha irmã, eu, minha mãe. Aí foi aquela divisão, né? Vai um pacalto pra lá, uma logística, assim. Eu fui dormir no quarto do meu tio, porque só havia dois quartos, o quarto da minha avó e o quarto do meu tio, que era um quarto pequeno. E ali, eu tinha que me virar com o que eu tinha. Eu era um agregado. Apesar de ser do sangue, tava chegando numa casa que, na minha cabeça, não era a minha. E ali meu tio ficava tocando violão até duas da manhã, deitado na cama, e eu ficava puto com aquilo que eu queria dormir e ficava ouvindo aquelas músicas. Porra, assim, tinha... Tocava bem? Muito bem. Essa valsa que eu toquei que eu aprendi com ele. Tocava assim mesmo. Tocava melhor que eu, até. Eu aprendi errado com ele, tanto que eu nunca quis aprender o certo. Ela pra mim tem valor, assim, como se meu tio estivesse aqui tocando. E aí, um dia, Clemente, com 11 anos, meu tio saiu e deixou o violão em cima da cama. E ele foi à cidade. E era uma boa viagem, Vila Valqueria até o centro da cidade. Ainda é hoje em dia. Aí, rapaz, me deu uma curiosidade, meti a mão no violão. Meti a mão no violão. Nunca esqueço desse momento. Eu fiz isso aqui, ó. Eu acho que é coisa fácil tocar violão. Até aí, você nunca tinha tocado violão. Nunca tinha pegado. Fiz a batida do samba. Eu digo, mas é muito fácil. E eu sou canhoto. E fui obrigado a tocar no violão de destro. Aí, quando meu tio chegou de noite, pedi pra ele me ensinar uma posição. Ele me ensinou essa aqui, que eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Um dó maior, assim. Aí ele me passou mais fácil, assim. Eu passou ré maior, só maior, canhoto, só. Aí eu fiquei nisso. Ainda me disse assim, você também pode fazer assim, o birimbau, que era uma música muito querida. Essa maluquice aqui. Eu achava que isso era o birimbau. Isso que você tinha quantos anos? Onze anos. Onze. Aí começou a sina. E eu, eu não tinha consciência consciência de que eu já tinha um gosto apurado pra música. Não tinha essa consciência. Sabe, é pra mim? É pra você. Tô ficando com a boca pra você cair. Porque eu tinha ouvido muito da música americana, da música italiana, da seresta, da ópera. Meu pai adorava a música clássica. E minha família, par de mãe, gostava de seresta e de música americana. Os standards, músicas de orquestra, Glenn Miller, aquele negócio da época, e também jazz. Eles gostavam de jazz. Até porque as rádios tocavam isso. Entendeu? Essa informação vinha da rádio, né? Eu tenho uma relação com rádio muito estreita por causa disso. A minha cultura iniciou com o negócio do rádio. Rádio a válvula, esperava esquentar. Ouvindo o jogo do Vasco e Botafogo em pé aos seis anos de idade, o rádio assim, em cima do camiseiro. E eu esperando, me lembro, o rádio Emerson, uma marca americana, a gente não fabricava nada. O rádio branco, o Emerson, aí esperava aquelas válvulas esquentarem. Aí Vasco e Botafogo, em 1956, chovia pra cacete. Saiu uma briga no jogo, nunca vou me esquecer disso. Eu no rádio, parecia que eu estava vendo a briga. Para você ter uma noção, você ouve falar no Didi, no Garrincha, nesses caras, a Zagallo. A Zagallo estava nesse jogo. Eu acho que o único cara vivo desse jogo é o Zagallo. Bom, voltando. Então, a música estava ali. Eu amava um disco americano do saxofonista Stan Guedes. Um disco chamado Focus. Não sei se a pronúncia é essa. Focus. Focus, é. Focus, é. Que também estava lá na tua casa, esse disco. Estava lá. Apareceu lá na minha casa porque o meu tio, que gostava de jazz, não gostou desse disco e deu pra gente. E ninguém gostou do disco, só eu. O disco é a coisa mais linda do mundo. É um disco que não foi muito compreendido porque o Stan Guedes, esse cara que foi um dos ícones da bossa nova, saxofonista, ele está tocando com uma orquestra de cordas, um jazz impressionista. O compositor, era um compositor chamado Ed Sauter, que ele era um experimentalista e ele gostava de música impressionista e ele fazia uns arranjos, compunha uma coisa que é jazz, mas que ao mesmo tempo tinha aquele ambiente do impressionismo, um ambiente mais ligado ao Debussy, propriamente. E eu adorava esse disco. Eu ouvia, tinha uma faixa que eu chorava, com essa faixa. E a família era pobre, no auge do meu amor por esse disco, venderam o disco. Necessidade de fazer dinheiro, negociaia vendendo tudo. Vendia o que tinha na casa. Eles vendiam cavalo, compravam cavalo, pareciam ciganos, minha família. Família que adorava fazer negócio, a maneira que eles faziam dinheiro era essa. É engraçado isso, porque eu sou o contrário disso. Nunca montei num cavalo. Eu ajudei a raspar pelo de cavalo, a fazer ração pro cavalo, a cortar capim pra cavalo, mas nunca montei no cavalo. Detestava o cheiro do esperto no cavalo. Era obrigado a almoçar sentindo aquele cheiro, me dava enjoo. Enjoo. Digamos que eu era o sensívelzinho da família. Mas a família tinha bom gosto. A família tinha bom gosto. Não, eles tinham bom gosto. Eu sou minha família. Eu sou a minha família. Aliás, mais do que minha família, eu sou musicalmente a minha mãe. Eu imito a minha mãe. A maneira como ela cantava. A minha mãe foi uma das maiores cantoras que eu ouvi na minha vida, foi a minha mãe. Ela tá no meu coração, junto com a Billie Holiday, com a Ella Fitzgerald, com a Sarah Ron, com todas essas feras da Carmen McRae, com a Ângela Maria, da Alva de Oliveira, Elis Regina, entendeu? Ela tá no meu coração assim. Minha mãe cantava muito, mas muito, 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 mas numa cultura machista, meu avô não deixava ela tentar nada na vida da música. Como artista, né? Esse disco que venderam te influenciou como instrumentista? Esse disco, eu tenho um amor por ele muito grande. Posso dar um pulo rápido da história? Claro. Eu, em 1993, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu já tava com 43 anos. Nunca tinha saído do Brasil. Eu achava mesmo que eu ia morrer sem sair do Brasil. Primeiro invés que eu fiz foi a Madri. Eu fiquei um mês lá tocando. Aí, você conhece bem Madri? Não. Eu fiquei lá num lugar chamado do Rua Doutor Cortezo, um hotel que tinha lá. Ficou num bairro perto da Plaza Maior, por ali, do Museu Picasso. Fica próximo do Marco Zero, bem no centro de Madri. Da Gran Via. Então, você imagina, com a Madri no calor, é muito quente. Parece Bangu. Em uma cidade que não é feita pra conviver com o verão. Eles têm lá, sei lá, um mês, mês, mês de verão. O resto é tudo inverno. Então, não tinha ar-condicionado, não tinha porra nenhuma. Não tinha um ventilador. E eu tenho horror de calor, porque eu fui criado perto de Bangu, numa casa que não tinha ventilador. O único ventilador que tinha era um pequenininho, que era da minha avó. A gente dormia, eu dormia me abanando com jibi. Sabe o que é jibi, né? Claro. Não, porque hoje em dia eu não vejo mais vender esses troços na banca. Então, eu dormia me abanando com jibi, porra, Cavaleiro Negro, que era um dos heróis da época. Eu até brincava, dizer que o calor era tão grande que de manhã só tinha um cavalo. O Cavaleiro Negro tinha tirado o time. Era muito quente, porra. Bangu é considerado um dos lugares mais quentes do Brasil. Porra, eu passei ali, de quatro anos de idade até os dezesseis, sem ventilador. Então, às vezes, uma técnica que a gente usava, o Mário da Baixada, ele sabe como é quente aquela área. Os pobres, eles têm uma técnica, pô, todo mundo se vira, né? Tu toma um banho, deixa a toalha toda molhada, bota em cima da cama e deita em cima da toalha. A maneira de tu tentar pegar no sono, entendeu? Ou então vai dormir na varanda. Mas uma curiosidade, esse disco foi vendido. Você chegou a comprar ele de novo ou não está mais confundido? Ah, isso é que eu vou chegar lá. Aí eu estou em Madrid, um domingo em Madrid, o calor do cacete, uma cidade, pô, domingo de manhã, eu acordo muito cedo, porque eu não durmo. Porra, eu seis e meia, sete horas da manhã, vagando pela rua, nada aberto, pá. Não é igual aqui, né? Que tudo abre domingo, né? Nesses lugares, a gente sabe como é que é. Aí, de repente, abriu um negócio lá, que tinha em frente ao hotel, que era um bar de espanhol colonizado, metido a Bob's, a McDonald's. Em 93, tinha um índio, a paixa imenso, uma estátua do índio. O cara é um espanhol colonizado, ou então algum americano que estava lá, a fim de ganhar uma grana. E fazia uns sanduíches espanhóis, que lá eles chamam bocadilho, né? Um samba sanduíche. E tinha um bocadilho, que foi uma das primeiras coisas que eu provei fora do Brasil, que eu fiquei apaixonado. Eu sou doido por linguiça, por carne, por embutido, por mucela. Eu adoro esses troços, carne seca, rabada. Quer me fazer feliz? Me convida para comer um troço desse. Aí eu fui comer um negócio lá, chamado bocadilho de chorizo de la matanza, que é uma linguiça temperada, e que eles jogam o açafrão em cima, o azeite naquele baguete maravilhoso. Eles botam aquilo para esquentar, o pão vem vermelho de azeite e açafrão. E aquela... Pô, meu amigo, eu almoçava e jantava aquilo, não queria saber de comer outra coisa. Aí já estava pensando no meu bocadilho. Enquanto o bocadilho ia sair, eu estava esperando, o que é que eu ouço? Eu digo, opa, onde é que está vendo essa música? O disco dos canguetes que eu ouvi quando tinha 11 anos. Eu voltei a ouvi-lo aos 43, 32 anos depois. Aí eu fui falar com o dono da loja, se ele tinha o disco. Eu disse, não, isso é uma fita que os caras preparam, nem sei de onde vem essas músicas. Bom, aí eu fiquei com a ideia fixa. Voltando ao Brasil, encontrei com o jornalista José Domingos Rafaeli, que era o cara que escrevia sobre jazz no Jornal do Brasil e que ficou meu amigo. E ele estava indo para Nova York. Aí eu falei, pô, Rafael, vou te pedir um favor. Me traz o Focus do Estanguete, ele conhece o seu disco. Eu pago a você aqui. Tudo bem, Gui. Ele chegou nos Estados Unidos, fomos almoçar lá no Lamas, já no Novo Lamas ali. Marquês de Abrantes. Aí ele puxou dois CDs do Focus e me deu dois discos com capas um pouco diferentes, mas o mesmo disco. Um deles até dei para o Paulo Belinati, que eu queria que o Belinati conhecesse isso. Mas acredito que ele tenha gostado. E o que aconteceu? Minhas filhas se apaixonaram por esse disco e uma delas, quando casou, levou o disco para ela. Está em boas mãos. Fico feliz porque isso é uma história que se repetirá. Se ela tiver um filho, ou a sobrinha dela, a filha da irmã, quem sabe se não vai gostar desse disco também, não vai passar para mais alguém. Esse disco foi o pontapé, meu pontapé inicial na música. Eu ouvia ele, eu ficava muito emocionado. E logo depois, apareceu um disco na minha vida, também americano, coisa engraçada. Isso vai ser criança. Eu fiquei com 11 anos. Um disco do West Side Story, que é esse musical maravilhoso do Bernstein. E eu me apaixonei pelo Tonight, pelo Maria, por aquelas coisas todas. Então, o que aconteceu? Foi muito engraçado, porque quando João Gilberto, Tom Jobim e Astrudis chegaram com aquele disco, o Stanguets, eu ouvi o Stanguets, eu reconheci o sopro. Eu digo, esse cara tocando música brasileira, eu já sabia quem era o Stanguets. Olha só. Você vê que a informação, quando ela é legal, ela te faz reconhecer certas coisas que te jogam adiante. Eu me interessei muito pela Bossa Nova por causa desse disco também. Mas você, nesse momento, você pegava o violão e ficava horas e horas e horas? Não, eu pegava o violão de maneira lúdica. Eu ficava feliz de ficar ali com o violão na mão, mas eu fui começar a me interessar em tocar as coisas já com meus 12 para 13 anos. Tinha um cara que passava na porta da minha casa, que ele me via com o violão na mão e ele tocava mais ou menos bem. Ele aí tocava para mim já umas Bossa Novas e eu fiquei afim de aprender Bossa Nova. E aí eu me mudei de Vila Valqueira e fui morar em outro lugar, em Jacarepaguá, e na rua que eu fui morar, morava um exímio violonista e que conhecia tudo da Bossa Nova, o Paulinho Cavalcante. A gente ficou amigo, eu tinha 16 anos, ele tinha 18, e ele morreu há uns 8 anos atrás. Fomos amigos até 8 anos atrás. Ele me apresentou, o L. Delmiro, me apresentou as harmonias da Bossa Nova, eu ficava vendo ele tocar, e bababá. E aí eu fiz isso, eu aprendi de ver. Ia para os bailes, ficava vendo os guitarristas tocando, aí fiz amizade com o L. Delmiro, quando eu tinha 15 anos, ficava todo para 15 anos, simplesmente o maior guitarrista brasileiro. Conheci quando tinha 15 anos. Fiquei amigo do Hélio, vivia na casa do Hélio, vende ele tocar, aquilo foi uma escola para mim. E eu sempre gostei de ficar amigo dos caras que eu admiro. Então eu fui amigo do Baden, fui amigo do Rafael Rabelo, fui amigo do Yamandu, fui amigo do Marcos Tardelli, fui amigo do Chiquito Braga, do Tuninho Horta, do Jorim Moreira, Brasil é um país de violonista, do Lula Galvão, do Jean Charnot, Brasil é um país de violonista. Espanha e Brasil. É uma coisa meio natural, se bem que tem gênios do violon pelo mundo todo. Agora mesmo tem um francês, um menino chamado Antoine Boyer, que é um... Gênio. Sabe quem é? É um monstro. Eu te perguntei a tua relação com o instrumento, é porque quando você vai ler entrevista de grande parte desses que você falou, era uma relação de 8, 9, 10 horas por dia estudando o instrumento. Eu nunca te vi isso. Você nunca te vi isso. Eu tentei estudar, não consegui, eu não sei ler música, eu não sei escrever música, nada. Tenho horror ao estudo de música, verdadeiro horror. A minha relação com a música sempre foi ouvir, tentar entender o que está acontecendo e ver. Quando bota para estudar, eu tenho... A partitura é um negócio que me mete medo. Eu vejo uma partitura, me dá mal estar. Eu não gosto de partitura, eu odeio. Então, o aprendizado foi ver os grandes músicos que você era fã de tocar. O disco, o rádio e as pessoas. Mas você conseguia assistir aquilo visualmente? E guardava na memória. E guardava na memória. Ia para casa fazer o acorde. Esse acorde aqui eu aprendi num baile com o Dormão Ferreira. Isso aqui, olha. Eu vi ele fazendo isso aqui num baile. Que maravilha. Com o Ed Limpo. Aí aprendi. Tinha um outro guitarrista, Alberto Arantes, que eu ficava vendo ele tocar também. Mas você fotografava mesmo, né? Eu fotografava. Eu sempre tive uma memória visual fotográfica. Aí chegava em casa... E ia experimentar o acorde. Dali partia para outros, né? E também ficava vendo os acordes que os caras faziam. Fiquei amigo de grandes criadores de acorde, como o caso do Chiquito Braga, que é, assim, o primeiro Tuninho Horta. Então, a harmonia, tipo, igual o Nelson Faria, de chegar e estudar a harmonia pra caramba, nunca. É, o negócio, não. Nunca, nunca fiz isso e não me interesso por isso. Eu prefiro estudar os compositores. Que maravilha, cara. Que maravilha. Eu prefiro estudar o compositor, pegar a música viva, pegar o touro na unha. Prefiro assim, entendeu? Tudo bem, são maneiras. Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, não. O cara aprende a tocar um estándar do Duke Ellington lendo a partitura. E eu aprendo ouvindo. Talvez me dê um pouco mais de trabalho, mas o resultado final mesmo. Mas esse processo de visual e de depois aplicar intuitivamente, você fazia por muitas horas por dia? Eu tocava violão de ficar com os dedos verdes. É isso. Violão ficava na minha mão. Quando eu era dentista, eu tinha um violão no consultório. Não, peraí. Sem surpresas. Tudo bem. Em que momento nessa história você virou dentista? Ah, não, muito depois. Porque se apaixonou, começou a tocar, 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 tocar. Tocar, tocar, tocar. E não era assim um muito bom violonista, como eu não me considero assim um bom violonista. Eu não... Eu sou um violonista das minhas músicas e das coisas que eu concebo. Eu não tenho tesão em ficar tocando repertório de violão. Isso é autoral, né? Eu gosto de música. Eu não gosto de violão. Violão é instrumento. É igual o buticão, quando eu arrancava dente. Quer arrancar um dente bem arrancado, tem que usar o buticão. Quer fazer alguma coisa bem feita, meu instrumento é o violão. Mas eu não tenho amor a violão. Se eu tiver que vender esse violão, é que eu vendo. Você está entendendo? Eu já vendi todos os violões que eu tinha. Com essa pandemia, só me restou mais um para fazer dinheiro. Saí vendendo tudo. Nunca sofri por vender meus violões. Nunca. Eu não tenho amor ao violão. Tenho amor à música. Entendeu? Eu gosto de música. Entendeu? Que é louco por instrumento. Eu não tenho essa merda comigo. Daqui a pouco, um outro luthier me dá outro violão. Esse aqui foi um cara do Japão, já me deu três. Está me ajudando a pampa, porque eu já vendi dois. E o cara, ele é um luthier top. Entendeu? Mas também, mesmo assim, não dá para cobrar muito pelo violão dele, não. Porque é um país pobre, cara. O maior dinheiro que eu consegui num violão foi quatro mil reais. O violão custa doze mil dólares. mas você está duro precisando de dinheiro para sair vendendo, porra. A verdade é essa. Entendeu? Não é me prostituir por causa da pandemia, mas porra, quem é que vai pagar a minha conta? Não posso chegar aqui. Pô, Clemente, te conheci semana passada. Eu sou uma boa pessoa, bem intencionado. Me adianta um qualquer. A vida não é assim. Não vou entrar no mercado e dizer eu sou amigo do Mário Marques, sou amigo do Chico Boarque, sou amigo do caralho, e vou pagar com esse papo? É assim que se trabalha? Não é assim. Entendeu? E eu passei a dar ao dinheiro o valor que ele tem. Ou seja, o valor que ele tem é o valor que ele tem. Eu não posso dar o dinheiro mais valor do que ele tem. Você está entendendo? Sim. Pô, outro dia me mandaram uma meme aí do coroa com uma menina de 18 anos, negro de... Ah, que coroa ridícula. Será que ele é ridículo? Mesmo assim, tanto? Tu preferia que ele estivesse gastando isso com câncer? morrendo com a Covid lá, com falta de ar? Está gastando com a gatinha lá que ele comprou, problema dele. Ele não está nem pregando mal, não sou a favor disso, eu não faria isso. Não faria? Não sei. Vamos ser sinceros? Sem demagogia? Será que eu não faria? Eu nunca fiz isso. Mas será que se eu tivesse a grana do cara, monstruosamente rico, será que eu não faria? É muito fácil a gente ficar... É, julgar o outro de longe. Cagando moral ou com defeito dos outros. Aí até onde são defeitos? O cara comprou a garota lá, bonita pra caramba, e estava com ela lá. Agora tem o nome bonitinho, é Sugar Daddy. É, estava com a suquinha dele lá, tudo bem, problema dele, cara. E você está entendendo? Eu não vou recriminar o cara por isso, ele está usando o dinheiro como escravo. Ele deveria fazer o bem às pessoas? Deveria. Olha, eu nada tenho, realmente, não tenho porra nenhuma, eu moro de aluguel, o único bem que eu tenho, patrimônio mesmo, é um violão, fora esse, tenho dois violões. Eu não tenho porra nenhuma. Eu tenho tudo, sou milionário. 71 anos de idade, joguei futebol ontem. O mais novo, depois de mim, tem 62 anos. Isso lá no Chico? Não, lá no Horto, eu sou fundador de um futebol lá. Aliás, me tiram uma dúvida, Fred Nascimento joga bem ou não joga bem? Não, o Fred não é mau jogador, não. Porque ele chega aqui, meu irmão, eu amo o Fred, né? Você me lembrou o Fred, não sei porquê, você me lembrou o Fred também. Eu amo ele, eu amo. Me dou muito bem com o Fred. Eu acho que eu já encontrei contigo aqui embaixo, você tava com o Fred. Eu tava com o Fred, outro dia na esquina. Lembrei, lembrei, viu? Ele foi lá, fiz o passe aqui. Não, o Fred é o seguinte, o Fred, ele pode fazer uma boa jogada, habilidoso, chuta forte, tem uma pujança física, né? Como pode fazer uma loucura, porque tu conhece a cabeça do Fred, é uma pessoa ótima, um coração imenso. Eu gosto muito do Fred. Mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de fazer um negócio, cair no chão, rolar, dizer que você machucou ele. Eu me lembro que uma vez, uma vez ele teve uma disputa de bola lá, o Chico tava gravando um disco, que tem uma música que ele fala, ela faz cinema, ela faz cinema. Que música é essa, Mara? Sabe qual é? Ela faz cinema. Uma música do Chico, que tem essa frase. Aí o Fred tava jogando, tava contra o Chico. Eu acho que eu tava contra também. Aí o Fred fez aquele escândalo, o carro no chão rolou, ah, ah, aí o Chico, ele faz cinema, ele faz cinema. Melhorou logo, né? Deveria ter um documentário dessa pelada, né? Tem, o Chico tem um documentário que fizeram com ele na Itália, que aparece em vários momentos da pelada. Inclusive, ele editou um momento, que eu apareço, de muita sacanagem, na hora que ele me dá um lençol, os caras estavam filmando, Chico me deu um lençol, e eu aceitei o lençol. Pô, os caras estavam filmando o Chico, pô. Ele aí fica me sacaneando até hoje. Entrou pro tal DVD, né? Dizendo, porra, tu aparece no meu filme tomando o maior lençol de mim. Eu digo, tá certo, pô. Então já que a gente entrou em futebol, Raimundo Fagner joga bem? Porque ele diz que ele tem um drible lá, que ele faz pá, e fazia uns gols porque é alto, mas não tem nem domínio de bola. Raimundo é um querido, cara. Raimundo é bom de papo, mas não... Futebol, todo dia a gente foi controlar uma bola ali na areia, peguei uma bola, vai lá, Raimundo. Olha que ele vai ver esse vídeo, hein? Pô, que bom que ele veja. Aí, Raimundo, isso é pra você que eu tô falando, hein? Não joga porra nenhuma, tá? Você foi mentiroso pra caralho. Não, sempre que eu vou na casa dele, ele pega a bola, ele fala, esse drible aqui é o Deirunzico, aí ele mostra... Aquele apartamento ali perto do canal? É, que ele pega a bola, joga pra trás. Ele já fez esse drible pra você? Não, o que eu ouço dizer é que ele fazia gol, assim, porque ele é alto e tudo, né? Que a bola batia nele. Uns gols espetaculares, né? Não, 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 não. Não cabe pra nós. Dos caras que jogam do meio artístico, quem eu vi jogar muito futebol, Evandro, esqueta, joga fácil, joga muito bem. O filho do Chico Anísio, o Lug, joga muito bem. Tô dizendo tudo isso que eu vi, né? José Paulo Beck é um craque. O Chico Bocho joga muito bem, levei o Chico Bocho pra jogar comigo e fiz um gol de placa logo com dois minutos de jogo. Aí eu fiz um também, ele disse que eu dei sorte. Chico é canhoto, que nem eu, Chico Bocho. E pode marcar o Chico lá? Tem a lenda que não pode marcar o Chico. Não, Chico não pode ser marcado. Chico do Barca não pode, ele não gosta de ser marcado. Que mal, não gosta. Histórias da MPB. Se você começa a marcar muito o Chico, ele para, vai pro lado do campo, finge que tá lendo a Bíblia, começa a fazer assim. Eu morro de rio, porque eu acho que é engraçado. Eu ia lá hoje, eu ia com o Rodrigo, com o Rodrigo Pai, você sabe quem é? O Rodrigo joga bem? Claro que eu sei. O Rodrigo é bom, tá lendo forte, foi remador, né? Rafael Calomene também vai lá de vez em quando. É, o Dado joga legal, o Dado Vila Lobos joga direito. Joguei lá com muita gente, joguei com muito jogador profissional também lá, Valdir Espinosa, Júnior. Os caras frequentam lá, o Ronaldo Fenômeno teve a época que se recuperou, se recuperou lá no campo do Chico. O primeiro futebol que ele começou a jogar foi com as meninas lá, o futebol feminino. Ele é pra lá, porque são três campos, você conhece lá? Não, eu nunca fui, o Fred já quase me levou várias vezes. o Fred já é muito. O Fred tem ido ainda? Não sei, cara. Eu tô pensando em voltar, eu marquei com o Rodrigo de segunda-feira, tem dez anos que eu não vou lá no Chico. Começou a ficar difícil, a Barra começou a ficar um lugar mais distante do que Cabo Frio, quando começa a ficar... É pra trânsito, né? É, e eu não dirijo, eu fico dependendo da carona do Chico ou da carona do Rodrigo, entendeu? E às vezes você se atrasa, mas tu sabe que tem um horário pra sair, aí fica aquele estresse, mas mesmo assim joguei doze anos lá. Essa história da música, em que momento que ela se tornou profissional na sua vida mesmo, assim, de você viver dela? Ela começou com dezessete anos. Profissionalmente, havia um festival de música aqui chamado Festival Internacional da Canção, que era um festival da Globo, que aconteceu no Maracanãzinho e que vinha em Rimancine, vinha tudo isso. E o festival que lançou o Milton Nascimento, o festival que o Milton Nascimento apareceu pro Brasil, eu tava lá, classifiquei também. 1967, eu tinha dezessete anos. Você se apresentou solo. Não, eu tive vergonha de tocar minha música, o que eu pedi pra cantar em minha música com orquestra, eu fiquei só olhando. Eu desci a passarela, fui apresentado, fiquei sentado. Não tocou nem violão? Não toquei nada. Eu tinha dezessete anos, eu era um garoto, morava em Jacarepaguá, todo inibido, pô, fiquei com a maior vergonha. Só de estar minha música ali, eu já tava feliz. mas olha a minha sorte, depois da minha música, sabe qual foi a música apresentada? Travessia com o Milton Nascimento. Nunca vou esquecer desse momento na minha vida. Tem uns momentos que marcam na música, né? Há dois momentos na música, assim, eu digo em termos de coisa de palco, que me marcaram profundamente. Você tava falando do Ivan, um foi esse festival de 1967, e o outro grande momento, assim, que marcou demais a minha vida, foi lá no... Você conhece Los Angeles? Conheço. O Disney Hall concert ali? Sim, claro. Eu fiz uma noite ali com a Fila Harmônica de Los Angeles. Sozinho? Você e eles? Eu e o grupo que eu levei, minhas músicas, que é a orquestra, a Fila Harmônica. Sim. E Ivan foi como meu convidado, porque eles disseram que se eu poderia ter um convidado, que fosse, assim, uma pessoa que fosse alguma coisa dentro dos Estados Unidos, né? Com a morte do Tom Jobim, Ivan Lins é o compositor brasileiro mais tocado dos Estados Unidos. E como que você foi convidado pra estar ali? Eu fui convidado porque os caras pegaram o meu disco e, por uma sorte da vida, gostaram, quiseram saber quem era, fizeram contato com o meu produtor lá nos Estados Unidos, o Miles Astin, e eu fui. O Miles bancou, a minha viagem, a minha dos músicos. Você sabe o tamanho disso, né? Sei, porque eu tinha os discos da orquestra, eu estudava o adagio do Samuel Barber com o disco da Fila Harmônica de Los Angeles. Nunca podia pensar que um dia eu ia tocar com eles. Você vê, eu tinha o disco onde eu estudava o adagio do Samuel Barber, onde tinha o Salon New Mexico de Aaron Copland, onde tinha Maria, Leonardo Bernstein com a orquestra. Fila Harmônica de Los Angeles, que é uma das cinco melhores do mundo. Eu não podia imaginar que um dia eu ia tocar com aquela orquestra que eu tinha o disco. Mas isso é o legal da música. Sim. Você pode não ficar rico de dinheiro, mas pode ficar rico de outras coisas. E eu ganhei muito bem para tocar lá. Ganhei 18 mil dólares, foi só o meu cachê. 18 mil dólares. Se eu ganhasse essa porra agora, eu me esqueci até da pandemia, você está entendendo? É verdade, pô. Isso em 1º de dezembro de 2006. A vida é uma gangorra. A vida do artista é uma gangorra mesmo. E é bom a gente falar isso, né? Vai para o alto, vai para baixo, vai para o alto, vai para baixo. Tu vai lá em termos profissionais. Sim. Em termos artísticos, não tem gangorra não, meu irmão. Se tu é bom, se tu faz o negócio direito, um dia tu vai ter reconhecimento. Ou em vida, ou não em vida. Pós-tudo. Mas terá reconhecimento. Você pode ter certeza. A arte, quando ela é verdadeira e tem qualidade, um dia o nego vai saber quem é você agora. Pode acontecer de nego saber quem é você, tu já está no Jardim da Saudade um caralhão de anos. Entendeu? O que eu posso fazer? Isso é uma questão de sorte. A vida, você tem que ter sorte de tudo, até para levantar o pau, cara. Tem que dar sorte hoje em dia. A verdade é essa. Desculpa eu falar desse tema, eu sou assim, tá? Eu sou assim também. Se você quiser editar depois, edita. Não, edito nada. É igualzinho. Tem que dar sorte até para levantar o pau, tem que dar sorte para atravessar a rua. Eu uma vez estava com o Sérgio Mendes em Los Angeles. Não, mas pera aí. Como que foi subir nesse palco com essa orquestra? Cara, posso te dizer uma coisa? Foi uma emoção indescritível. Cinco mil pessoas, só tinha três pessoas conhecidas minhas dentro do Disney Hall Concert. Um médico, o Michael, que mora em Albany. O Ian, que foi meu aluno lá em São Francisco, ele foi. E Ricardo Vogt, que toca com a Esperanza Spalding. E mais quem? Mais ninguém. E o Ivan Lins era o seu convidado. O Ivan Lins era o amigo, o meu convidado. Ivan fez um número e fez o começar de novo e cantou uma música minha. Ficamos lá em Los Angeles, no mesmo hotel, a gente assim. Pô, meu amigo, adoro o Ivan. Sou super agradecido a todo o bem que ele me fez. É um cara bom. Um cara do bem. E um genial artista. Inspiradíssimo, pô. Um cara que o Quincy Jones pede a benção. Sérgio Mendes é louco por ele. Os americanos... Ele é muito tocado nos Estados Unidos. Muito. Quem vai aos Estados Unidos sabe disso, pô. Na Costa Oeste, tem até uns caras que não são conhecidos aqui no Brasil e que tocam na Costa Oeste. Por exemplo, Ricardo Silveira. Que não é um nome como o Ivan Lins é. Apesar de ser um grande artista. Sempre que eu tô em São Francisco, eu já vou a São Francisco há 20 anos que eu vou lá ensinar a minha música. Tô sempre ouvindo. Ricardo Silveira. Fico feliz, meu amigo. Tocando lá. Já cansei de ouvir Ricardo Silveira lá. Mas agora, Ivan Lins e Tom Jobim, não dá. Você sabe disso. Você deve ter ido pra caramba aos Estados Unidos. É, mori dois anos lá. Morou aonde? Nova York. Não, eu em Nova York não tenho muita intimidade. Você ouve falar muito de verdade mesmo. É Tom Jobim, João Gilberto, Ivan Lins, Milton Nascimento, Jorge Bem, Milton Nascimento e dos novos, dos lugares que eu ia assim, eu só ouvia falar de Seu Jorge. Ah, bom, Seu Jorge. O Seu Jorge, ele entrou nessa... É, mas é um outro nicho. Não, outro nicho. É o nicho do Tom Jobim. Toca em outras casas de show. Exatamente. Outra prateleira, né? Ele é genial, artista, meu amigo. Adoro ele. Tomara que ele faça um dia com a fila harmônica, mas a fila harmônica já é um outro jeito de música, né? É uma música, digamos, de compositor que tem uma cara de sala de concerto. Sim. Não tô dizendo que é melhor nem pior, não. Não, é só outra experiência, né? É um outro lance, é um outro departamento, pô. Um cara joga no meio do campo, outro joga de back central, outro é goleiro. Tem uma outra coisa que o David Byrne fala que é muito interessante, que ele fala o lugar onde um artista se apresenta ao vivo tem total relação com o resultado daquela arte, né? Tenho dúvida. Então, você não pode botar esse show que você fez naquela sala que é toda preparada pra aquilo num lugar onde toca uma banda de rock. As coisas não... Eu já toquei, em tudo que é tipo de lugar. Eu não tenho esse negócio. Eu não sou um cara que como carne seca e vomita o camarão, cara. Eu não sou assim. Eu quero que tu me respeite pelo que eu sou. E outra coisa, eu não me levo a sério também. O cara que se leva a sério geralmente é um babaca, entendeu? É o cara que imposta a voz pra falar, mas veja bem, eu quando fui à Nova... Tô lá no cu, cara. Porra. Eu sou o que eu sou. Eu hoje mandei um recado pro Mário, posso ir de bermuda? Eu gosto de andar assim, cara. Tenho um horror de botar calça e sapato só quando sou obrigado, pô. Entendeu? Eu quero me sentir confortável dentro da minha alma. Não é dentro do meu corpo, é dentro da minha alma. Eu quero ser compatível com a minha alma. Uma coisa eu tenho certeza, cara. Burro eu não nasci. Entendeu? Eu sou nervoso pra caralho pra tocar. Tenho medo de qualquer palco. Você tem? Muito. Eu tomo remédio pra tocar. Tomo frontal. Já tomei quatro comprimidos de frontal uma vez. Pra tocar? Pra me apresentar em público. Eu tenho fobia de palco. Pânico. Você consegue identificar o porquê dessa fobia? Porra. Eu ia falar uma merda que ia esperar calar a boca. Porra, dá pra identificar milhões de origens da fobia, porra. A vida ela é aquela coisa do momento, ô Clemente. O cara que tá aqui falando contigo é um cara que já tocou no Disney Hall concert, já tocou na sala Giuseppe Verde, já tocou no auditório de Barcelona, já tocou no auditório da Itália, já tocou em palco de teatro Olímpico de Vincenza, junto com Carla Bley, com Paulo Freso, com o Cacete, com o Steve Solo, e já passei fome também. Tá entendendo? Quem é o Guinga? É esse cara do Disney Hall concert ou é o cara que passou fome, que precisava comprar comida pras filhas e não tinha dinheiro? É os dois. Porque são momentos. Naquele momento eu tô sem dinheiro, pá, não é o que eu queria. Nem trabalho. Olha, eu estudei pra caralho, eu fui um puta de um aluno, vestibular de oito mil e tantos candidatos, eu fui um nono colocado. Nunca paguei colégio, sempre estudei em colégio do governo, sempre fui primeiro da porra toda. Sempre fui muito estudioso, porque eu queria ser alguém na vida. e naquela época, pra ser alguém na vida, tinha que estudar. Hoje em dia isso não faz diferença. Nem na minha família. Os meus primos que estudaram muito menos do que eu, materialmente, se deram muito melhor na vida. Eu acho que circunstâncias, aquela frase de que o homem é o homem e suas circunstâncias, isso é uma verdade. Eu não sei ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro pra caralho, tanto quanto você. Se pudesse, eu era milionário, eu era o dono da Tesla, tá entendendo? Você precisa ter uma boa pessoa pra fazer o que você não sabe fazer. Eu não sei ganhar dinheiro, cara. Eu sei fazer a gracinha, eu faço. Maravilhoso. Eu faço a gracinha, mas não sei como cobrar essa gracinha, tá entendendo? Se o cara começar a pechinchar comigo, daqui a pouco eu tô pagando o cara pra tocar, você tá entendendo? Um dia eu fui fazer uma gravação num lugar aí, nessa pandemia, aí o cara ligou pra mim e falou assim, ó, o dinheiro que a gente tem aqui disponível pra músico é 400 reais. Aí eu aceitei, fiquei com vergonha, mas depois eu pensei bem, de puta que pariu, 71 anos, já fiz tanta coisa na minha vida na música, aí liguei pro produtor, falei, fulano, então é o seguinte, pô, o cara me ofereceu 400 reais, não é que não vai me ajudar, não, nesse momento, 5 reais, eu tô brigando, sabe, lá em casa a situação tá assim, tô latindo pra economizar o cachorro, então não tô desdenhando dos 400 reais, não, entendeu? Pô, sou um cara bem vivido, cara, eu tenho rodagem, entendeu? A minha alma foi forjada na Baixada Fluminense, no Cabaré dos Bandidos do Subúrbio, em Tóquio, em Nova Iorque, em Los Angeles, e no caralho a quatro, foda-se, isso não me faz melhor nem pior, mas pelo menos me dá uma experiência de vida. E aonde eu aprendi a conhecer melhor a alma humana foi dentro do consultório dentário, porque você vai no palco, você tá lidando com o ser humano no atacado, Disney Hall concert, 5 mil pessoas, ele não tem cara, aquela massa, e nego paga pra te aplaudir, nego não paga pra te vaiar no Disney Hall concert, eles podem até gostar menos, mas vão lá pra aplaudir, mesmo que seja burocraticamente. muito educado, são audiências muito educadas. Mas graças a Deus lá aconteceu um troço bem diferente, graças a Deus. Aí, mas lá, eu não posso me basear por aquilo que aconteceu lá. Teve uma música que foi 10 minutos quase de aplaudo, sem parar. Especificamente uma. Aí, eu te apresento aqui como um dos maiores músicos do planeta, e você me olha dizendo que eu tô mentindo. É porque isso a gente tem que introjectar, cara. Não, não é isso não, sabe o que é, Clemente? Tem o horror de cabotinismo. Quer ver, eu não fazer amizade com uma pessoa, pode ser o cara mais famoso, mais rico do planeta. Não, não é bajulando, não. Se o cara falar que eu sou bom, eu fico feliz porque eu me acho bom. Eu acho que sou bom, nunca eu faço. Mas, tu nunca vai ouvir eu falar isso que eu acabei de falar aqui agora. Por força da explicação, eu tive que falar isso. Mas eu não fico me apresentando. Eu tenho horror de cabotinismo. Porque nosso amigo, que a gente falou aqui em off, eu adoro ele, mas ele padece um pouco de cabotinismo, fazer propaganda de si mesmo, bababá, bababá, isso não faz meu gênio, não é meu modelito, entendeu? Por que que eu gosto do Chico Buarque? Que é um gênio e não é cabotino, né? Você nunca vai ver o Chico se elogiar, nunca vai ver o Gilberto Gil se elogiar, o Milton Nascimento, o Tom Jobim, os grandes com quem eu esbarrei na vida. Já esbarrei com o Nego Grande, hein? Já esbarrei com o Nego Grande. São muito simples. Vinci Mendoza, um dos maiores regentes do mundo, foi o cara que regeu a orquestra, um cara de uma humildade tremenda, Michel Legrand, que gravou uma música minha, um cara super humilde, Chico Buarque, humilde, Milton Nascimento, humilde, o Gil, eu só fui apresentado a ele uma vez, foi super humilde, o Gil virou pra mim e falou assim, sou super seu fã, olha só, pra mim um dos maiores compositores que eu vi na vida, um dos maiores artistas que eu vi na minha vida, chama-se Gilberto Gil, é assustador, nunca vi sair tanta música dentro de um ser humano, eu sou louco por ele, a única coisa que eu pude falar pra ele foi o seguinte, muito obrigado, eu tenho orgulho de ser seu contemporâneo e de ser seu conterrâneo também, tenho um grande orgulho de você, eu sempre me orgulhei muito da música brasileira, dos músicos, de certas particularidades da nossa cultura e do nosso futebol, entendeu, hoje em dia eu já não posso falar a mesma coisa, se bem que essa vitória, eu posso datar, claro, essa vitória hoje de Mamp contra a Alemanha, eu fiquei muito feliz, porque, pô, esse complexo que eu fiquei com a Alemanha, toda vez que a gente ganha, aquele set ali foi, Marco, eu acho que eu vou contar isso pro meu filho, os caras não mereciam isso não, não mereciam isso não, ainda bem que o Neymar se livrou disso, acho esse rapaz um genial, artista do futebol, sabe, não tô julgando o comportamento dele, mas jogando futebol ele é uma coisa muito maravilhosa. Você não me respondeu ainda em que ponto que a música se tornou a tua fonte de receita, se foi isso tocando... Foi quando eu perdi tudo na odontologia, perdi consultório, perdi tudo, vendi tudo pro ferro velho, fiquei, que era só dívida, só problema, passando fome. E pegou teu violão e falou, agora é nada. A única coisa que eu tinha pra fazer era isso. E como foi que você começou? Aí a minha mãe das minhas filhas, a mãe das minhas filhas só procurando trabalho pra mim, porque amanheci uma segunda-feira e eu não tinha o que fazer, não tinha mais consultório pra ir, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Tinha tudo me esperando, as dívidas, os compromissos, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu sentei na cama, nunca esqueço a segunda-feira, comecei a chorar. Aí a mãe das minhas filhas começou a procurar, nós estamos separados, mas uma pessoa maravilhosa, começou a procurar trabalho pra mim. Aí pedia um, pedia outro, foi fazendo, aí foi ali, ela foi tateando, me ajudando, viajava comigo, uma babá, eu fui. Fazendo show. É, fui fazendo show, porque é onde o artista ganha dinheiro pra fazer show. Por isso que a pandemia tá matando o artista, não tem show. E você tocava com as suas músicas já? Só subo no palco pra tocar minhas músicas. Não subo, posso até tocar circunstancialmente, já toquei mais. Eu vou subir como o Guinga. Se eu me fuder, me fodo como o Guinga, você tá entendendo? Se eu me der bem, me dou bem como o Guinga. Eu não quero ser outra pessoa, não. Uma vez na Itália, eu tava tocando lá, tu conhece também bem a Itália? Não, não. Por incrível que pareça, eu fui muito pros Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, mas não fui à Europa. É parente italiano? Não, tudo mineiro de Varginha. É, então houve só essa. Mas eu tava tocando num lugar chamado Estreto de Messina, que separa o continente da Sicília, né? É uma coisa estreita mesmo, a barca atravessa em 10 minutos. Aí eu tava tocando no continente, no nightclub lá. Aí tava eu, uma pianista italiana. Aí comecei a tocar, toquei a primeira minha, a segunda minha, a terceira minha, um italiano ignorante pra caralho. Camisa aberta no peito, pô, Calabria, né, meu amigo? O cara mandou, mas não adicionaram na bossa nova. Pô, cara, aí fiquei com medo. Fiquei com medo do cara me ameaçar, de me maltratar. Aí ele acabou de falar isso, eu comecei. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é o mundo que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, o sol de panela, o seu balançado é mais que eu comecei. Foi um jeito que eu encontrei de me compatibilizar com o cara, você tá entendendo? Aí toquei um água de mar, só voltei pra uma música minha, daqui a pouco ele pediu mais bossa nova. Aí tu foi lá de novo. Mandei uma outra bossa nova, mandei um barquinho, porque ali era uma questão de sobrevivência física. Se o cara cisma de me maltratar, ia estragar a minha noite e a minha vida, né? Então, toquei. Então, ali valeu o baile, como a gente diz no gíria, né? Quem tem baile, tem baile. Eu tinha baile. Então, vendi o baile. Morou? Mandei a bossa nova, que eu toco isso desde que eu tenho 15 anos. Mandei, me dei bem. O italiano não ficou com raiva de mim. Uma vez também na Itália. A Itália é um país maravilhoso, mas ela é uma pizza mesmo. Metade é de uma cultura e uma sensibilidade imensa, e outra metade é de uma ignorância, como eu não vi em nenhum lugar do mundo. É uma ignorância profunda, mas é uma coisa chula, grotesca, rude, totalmente. Mas é muito ignorante. Uma vez também eu estava... Como é que foi esse episódio? Me fugiu na Itália. Foi uma passagem também desagradável na Itália. Bom, depois eu lembro. Foram dois lá. Foi o seguinte, eu estava em Nápoles e era carnaval. Mas, pô, carnaval na Itália é Veneza, tem umas máscaras lá. A vida consegue, normal. Tem partido de futebol, tem tudo. E eu fui tocar num jazz club lá de Nápoles, que faz a pianista italiana. Aí foi, chegamos lá, passamos o som, tudo legal. O dono do lugar, super educado, carinhoso, perguntando o que é que quer comer, bababai, bababai. Aí quando começou o show, o cara, o dono da casa, língua de sogra, mãe, você é língua de sogra? Distribuiu uma em cada mesa. Porra, tu sabia aquilo. Eu tocando e... Puta que pariu, quanto imagina. Enquanto você toca... E você é todo intimista, né? É, eu ali intimista, tem aquela língua pra lá e pra cá, língua pra lá e pra cá, língua pra lá e pra cá. E eu digo, meu senhor, dá-me força pra segurar essas línguas de sogra e pra que amanhã chegue logo, o dia de amanhã chegue logo. Deixa eu te perguntar uma coisa, nesses teus rolês aí pelo mundo, qual é a sua percepção de como as pessoas escutam o Guinga em relação, por exemplo, a como as pessoas no Brasil te escutam? Falo de admiração, de empatia, de interação na hora do show. Quer saber da verdade? Fala aí. O nego pergunta, mas como é que nego te aceita lá no exterior? De igualzinho no Brasil, sabe por quê? Eu nunca fiz sucesso no Brasil. Então é igual, pra mim tocar no Brasil ou tocar em Tóquio é a mesma coisa, porque ninguém conhece a minha música. O único lugar... Mas existe um respeito diferente... Eu tô falando aqui em termos de massa, tá? O pessoal que assistiu Faustão. Agora vamos falar do pessoal... É porque eu vi um show do Ivan Lins, eu cresci com o João Lins, com o Cláudio Lins, do mesmo colégio. Ah, é? É. Cláudio é meu colega dentista. É. Não, Cláudio não. O Joãozinho fez, fez, depois largou, né? O Cláudio me chama de tio, tu sabe que eu peguei no colo, né? Ah, é? Peguei no colo. Conheci o Ivan namorado da Lucinha, cara. É, eu já... Quando eu conheci ele, já era separado, a Lucinha morava aqui no Leblon, na San Martins, se eu não me engano. Eu ia muito ali, mas na casa do Ivan eu nunca fui. Ele já era casado com uma outra pessoa, né? Fui conhecer o Ivan aqui no estúdio. É... E eu vi um show dele em Nova York e eu fiquei muito espantado, porque eu já tinha ido a vários shows dele no Brasil. Uma plateia que canta as músicas, aquela coisa, mas a reverência que eu assisti ali no... Cara adorado. Nova York é um negócio que é, assim, pessoas famosíssimas na audiência com uma reverência. Então, eu queria saber se você também sente esse respeito quando você vai pra fora do Brasil da audiência, sabe? Esse respeito que é diferente do que, por exemplo, o Ivan recebe aqui. O Ivan estava comigo lá em Los Angeles e a felicidade do Ivan... Eu não sei advogar em causa própria, mas tem hora que a gente tem obrigado a falar as verdades, né? Sim. A gente estava lá no Disney Rock Concert ensaiando, o Ivan estava lá também ensaiando. Quando terminou o ensaio, o Ivan falou pra mim, Guinga, queria te falar uma coisa. A tua música foi feita pra esse lugar aqui. Esse é o lugar da sua música. É uma coisa que ficou muito clara pra mim. Meu amigo. E gosta do que eu faço, como eu gosto do que ele faz. Lógico, pô. Esse Ivan novinho, a gente competiu em festival doméstico, Jaceguay 27. Festival Jaceguay 27. Isso em 1969. Porra, eu, Ivan Aldeblanc, César Costa Filho, Ronaldo Monteiro, Silvio da Silva Júnior, Márcio Proença, porrada de gente que depois virou estrela da música brasileira. O Ivan lá era magrinho, o Ivan era fininho. E o que acontece é o seguinte, há um nicho que conhece a minha música, lógico. Não vou ficar também aqui me metendo pedra na genie, eu não vou ser minha genie. O nicho que conhece a minha música é uma religião. Os caras que conhecem e amam é um negócio comovente. É um negócio comovente. E isso tem no mundo inteiro. Tem. Nos lugares que eu passei eu encontrei gente assim. Não vou dizer que é todo mundo assim, mas encontrei muita gente assim. Uma muita, 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 muita. O último concerto que eu toquei aqui no Brasil antes da pandemia foi na sala Ibirapuera. Eu, Mônica Salmazo, o Teco Cardoso, o marido dela, saxofonista, e o Proveta, clarinetista. E eu estava com uma gripe tipo Covid, sabe? Estava muito mal e viajar pra Dinamarca no dia seguinte. Sozinho, porque minhas viagens eu vou sozinho. Eu e Deus. Eu sou a minha banda, minha banda é Ging e eu, entendeu? E eu já estava sofrendo, porque eu detesto sair do Brasil. Eu detesto, na realidade, sair do Leblon, da minha casa pra viajar. Eu detesto. Se eu for pra São Paulo, me dá vontade de chorar às vezes quando eu saio da minha casa. Eu tenho esses negócios, não sei o que é isso. é como se eu tivesse me separando do que é meu e não voltasse nunca mais. Entendeu? É um... Eu uma vez vi um ator falando sobre isso, o Val Mochagas, é o sentido do trágico. Ele acabou, pô, né? E eu estava em São Paulo, eu não ia nem passar no Rio de Janeiro. Eu ia sair de São Paulo pra Dinamarca pela TAP. Ia fazer escala em Lisboa. E estava muito mal de uma gripe terrível, terrível, terrível. E tossindo, 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 mas eu tinha que cumprir minha agenda e também ganhar meu dinheiro e o prazer de tocar com esse pessoal. Aí, eu pedi a eles, deixa eu entrar sozinho, eu vou fazer uma música sozinha e eu chamo vocês. Ah, legal. É um bom negócio, assim, acalma a plateia. Aí eu digo, já vou eu pro sacrifício, né? Estou sentindo mal, estava sentado assim na escada antes de entrar no palco. Aí quando se chamaram, eu fui, tem que ir. Cara, quando eu entrei no palco, o nego não parava de aplaudir. O Iberapuia era lotado, a sala do Iberapuia era super lotada. Que lindo. O nego não parava de aplaudir. Como isso é importante na vida de uma pessoa. Eu esqueci da gripe, esqueci do mal-estar, esqueci do medo, da fobia, da viagem pro dia seguinte, da solidão. Eu só me lembro que eu falei uma coisa pro público. Na hora que eles pararam de aplaudir, eu falei, pô, vocês não estão enganados, não? Quem entrou no palco fui eu, não foi o Chico Buarque de Orlando. Me lembro que eu brinquei com eles assim. Mas aplaudiram muito, muito, muito. Como aquilo foi bom naquele dia pra mim, rapaz. Eu saí desse concerto, foi um médico me atendendo no hotel que eu estava. Tão ruim que eu estava. Mas viajei no dia seguinte, fui-me embora, cheguei na Dinamarca, fiz meu trabalho lá, o que tinha que fazer, tu sabe que não é perto, né? E é isso. E no fundo, eu não gosto, mas isso me dá saudade, porque é a maneira que eu tenho de ganhar a minha vida e a maneira que eu tenho de trocar a minha música com as pessoas. Dinamarca eu toquei em dois concertos lá, sendo que um foi numa praça pública, ao ar livre, lá verão, né? Pô, cara, pra mim foi outra experiência incrível, mas incrível, 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 eu não parava de aplaudir, cara. É bom tocar pra quem tem formação, pra quem tem informação, pra quem tem sensibilidade musical, pra quem tem uma convivência. Por exemplo, o lugar que eu toquei, lá em Copenhague, o hotel que eu ficava era pertinho do parque que eu toquei, quase em frente. e tem uma rua de pedestre lá, que eu gosto de ir lá naquela rua, por causa de uma coisa, porque ali tem uma loja que na vitrine está o saxofone do Ben Webster, que foi um dos maiores saxofonistas do planeta. Ele morreu na Dinamarca, em Copenhague, e deixou o saxofone dele lá que fica exposto numa loja, assim. Eu vi assim na minha frente, toda vez que eu vou lá, eu vou lá ver o sax do Ben Webster, porque eu era criança e eu vi o Ben Webster tocar. Eu conheci o Ben Webster tocando antes do do Stan Getty. Entendeu? O cara que marcou a minha vida também. O sopro dele, eu reconheço qualquer lugar do mundo. Então, essas coisas são coisas que as viagens se te propiciam. E muitas outras coisas. Tem coisas horríveis. Eu passei três dias em Madrid, quebraram meus dentes, fui agredido, roubaram meu passaporte, fiquei igual àquele filme Terminal. Por quê? Por quê? Porque me roubaram e eu fui reclamar com a polícia de lá e eles são uns bichos. Que loucura. Eu fui três vezes reclamar com a polícia e eles mandavam eu procurar a minha embaixada. Aí eu fui falar pro cara, mas a minha embaixada não é obrigada a policia ao aeroporto de Barajas. Quando eu falei isso, tomei um soco na boca. Fiquei três dias em Madrid. Depois acabaram encontrando meu passaporte, meu casaco, mas o dinheiro não. Uma passagem com o Ivan Lins, outra passagem com o Ivan. Aí, eu tava pela Ibéria. Eu tava vindo da Itália. Tava fazendo conexão, rapaz, em Madrid. Veja você que conexão, filha da puta. Três dias virou essa conexão. Tudo porque nevou em Madrid e Madrid não neva. Não tem essa cultura da neve. Lá não neva. E nevou justamente nesse dia e parou. O aeroporto parou tudo. Bom, deu merda. Em suma. Aí endossaram, no terceiro dia, conseguiram endossar minha passagem pela TAP. Aí, eu voltei pela TAP. Tive que ir de Madrid pra Lisboa. E quando eu chego em Lisboa, quem, eu dou de cara? Com o Ivan. Porque o Ivan parece estar morando em Portugal, né? Não sei. Eu morava e vinha. O Ivan tava embarcando pro Chile. Eu pensei que ele tava vindo pro Brasil, mas ele tava indo pro Chile. Aí encontrei com ele, contei rapidamente o que eu tinha passado aqueles três dias. Ele se abraçou comigo, mas como foi importante encontrar o Ivan ali. Encontrei uma pessoa familiar, um artista, meu amigo, que tem participação na minha vida. Entendeu? Foi tão bom ter encontrado o Ivan ali. Nunca mais esqueço disso. Voltei mais esperançoso. Foi um... São os episódios de viagens, né? A viagem, pô, você sai da tua casa, não pode garantir que não vai perder o voo, que não vai atrasar. Já tive problemas de voo, por exemplo, uma vez em em Norte-Caroline, no aeroporto de Charlotte, eu... O meu voo foi cancelado e isso eu tinha que embarcar tipo 11 horas da noite. Mas tu sabe como é que é isso, né? O voo cancelado, aí tu tem que ir pegar a tua bagagem, ir na companhia, no estando da companhia pra arrumar um voucher, pra te arrumar um hotel. Quase meia-noite, tu imagina. E eu tava todo preparado pra ir pra São Francisco, agasalhado, porque São Francisco é frio mesmo no inverno. Aquele vento lá, é muito frio. São Francisco é frio mesmo no verão. Aí, eu, eu, porra, quando eu desço do lado de fora do aeroporto, Norte-Caroline, é igual o Ceará. Pô, é quente pra caralho. Igual o Ceará. Porra, é muito quente, cara. Eu digo, meu Deus do céu. E a floresta pra caralho. Floresta pra caralho. Eu digo, voltei pro Brasil, caralho. eu com esse casaco aqui. E aí, porra, quando eu cheguei no hotel, eu vi que o voucher que a companhia me deu não pagava nem a hospedagem do hotel. Eu tive que completar do meu bolso. Café da manhã eu tive que pagar no hotel. Quer dizer, isso são coisas que vão te dando uma certa experiência. Num próximo voo cancelado, tu vai saber se defender. Sim. Não vai segurar um voucher qualquer. E nessas viagens você não tinha um... O cara falava assim pra mim, Clemente. Ah, take your shuttle. De caralho, que porra é essa? Chato. Chato. Você sabe que, ó, eu tô rindo aqui, mas é porque eu fui aprender por preguiça, por desinteresse, eu fui aprender inglês velho. Com 38 anos. Então, já passei por isso muito, muito, muito. Pô, eu sou o Joel Santana, eu vejo o Joel Santana no que sacanear. e se identifica. Ele fala melhor que eu. Vem cá, só porque eu ganhei esse livro aqui, né? Vamos falar do Mário? Do que a gente tá falando aqui. O Mário tá dormindo, né? Vem cá, de tudo que a gente tá falando, tem aqui nesse livro ou nem tudo isso? O Mário contou muita mentira. Ó, esse livro aqui tá à venda, tá, gente? Quem quiser comprar... O nome dele é Mário Potoca, porque ele só me elogia. querido Mário Marques. Te elogia não, cara, você é um cara foda. Tem que te elogiar mesmo. Não, mas a primeira vez que eu li o livro eu quase briguei com ele. Porque ele mentiu? Vem cá, você tem essa relação com o Ivan, aí o seu disco sai pela velas, né? Ah, bom. Aí vem o negócio de gravar. E aliás, se a gente for falar sobre a velas, a gente tá falando de uma gravadora independente quando não existia essa cultura de selos independentes, né? Hoje todo mundo tem um selo independente. Não, existia de uma certa maneira porque o Antônio Adolfo deu o pontapé inicial muito lá pra trás, né? Qual era o selo do... Eu me lembro o selo, mas foi o primeiro disco independente do Brasil foi o Antônio Adolfo. Temos um jornalista, Mário Marques, aqui atrás. Mário, a gente tá... O Velas, nessa época, quais selos independentes tinham no Brasil? Você lembra? Olha, eu lembro da Leblon Records. Leblon Records. É, do Roberto também. Rob Digital. Rob Digital. Rob Digital. Mas com casting mesmo? Porque eu me lembro que a Velas lançou Daniel Gonzaga. Foi, foi. Depois foi. Lançou a Eline com o Marcos Suzano. Tinha um casting mesmo, né? Tinha um pensamento de ser uma gravadora, né? Não, eles ganharam dinheiro. Sabe como? Hã? Pô, eles deram a sorte, cara. É que eu fiz a minha colinha aqui, ó. Eles pegaram o padre Marcelo Rossi pra gravar lá na Velas, cara. Eu fiz muito disco lá por causa do padre, sabe? Jura? O padre dava um dinheirão a eles. Eles aí bancavam o meu disco. Porque o meu disco não dava lucro a eles. Ah, então eles ganharam dinheiro. Teve uma época que ganharam muito dinheiro. Não, não. O Ivan já não tava mais na gravadora. O Ivan, ele ficou ali o tempinho que deu pra lançar eu, Lenine. Logo depois ele foi embora. Vitor ficou sozinho. Vitor arrumou uns sócios lá e bababá. A gravadora tem um trabalho artístico considerável na música brasileira. Eles foram, assim, a primeira Biscoito Fino, digamos assim. Apesar da Biscoito não ser um selo, é uma gravadora, né? A Velas era um selo. Acho que tem uma diferença nisso, né? Eles não tinham estúdio, eles não tinham o aparelhamento. Eles conseguiam gravar um disco e viabilizar aquele disco. A Biscoito é diferente. Ela te leva pra lá, tu grava como orquestra, ela banca tudo, bababá, sai pela Biscoito Fino, que é dona do seu aparelhamento. Acredito que seja isso. Não sei, eu não entendo porra nenhuma dessas burocracias que mexem com a política da arte ou com a parte profissional da arte. É necessário, mas eu não entendo. Na verdade, eu não entendo. Eu, moralmente, eu me sinto, assim, como sendo da Biscoito Fino, porque foi a... Quando eu saí da Velas, o primeiro disco que eu fiz foi pela Biscoito Fino, depois da Velas. E como foi esse primeiro álbum, pela Velas? Pela Velas foi um simples absurdo que eu sou, na verdade, um convidado do meu disco. Porque eles sempre acharam que eu cantava mal pra caralho e não queriam que eu cantasse no disco que ia quebrar geral. Mas eu também achava que eu cantava mal. Eu acho. Mas eu canto mal, mas canto com emoção. Então, isso às vezes dá certo. Entendeu? Às vezes dá certo. Às vezes também não dá. Eu sou rouco, né? Mas às vezes dá certo pra caralho. Dá certo mesmo. E aí aconteceu um negócio engraçado. Eles me botaram praticamente como convidado do meu disco. É a minha obra com Aldir Blanc. O disco é todo King Aldir Blanc e visitado pessoas que fizeram um mutirão pra me ajudar. Ninguém ganhou um centavo. Eu já tava com 41 anos e nunca tive um disco gravado. E já tinha música gravada pela Elie Regina, pela Clara Nunes, pela MPB4, pelo Michel Legrand, pelo Mark Murphy. Entendeu? Mas não tinha um disco meu. Aí eles dizem, pô, como é que pode? Esse compositor não tem um disco dele. Aí se uniram. Foram quatro pessoas que se movimentaram pra que eu fizesse o disco. Os cinco. Paulinho Albuquerque, meu amigo, produtor, um cara importantíssimo na minha vida. Muito importante. Aldir Blanc, Hebert de Souza, Betinho, Ivan Lins e Vitor Martins. Esses cinco caras se movimentaram pra que eu fizesse meu disco. ideia do Paulinho Albuquerque junto com Aldir Blanc, isso foi levado a efeito. Aí pá, o Ivan e o Vitor Sérgio, então vamos gravar o disco, a gente paga lá o estúdio e depois a gente procura uma gravadora pra lançar. Aí bateram na porta de todas as gravadoras e ninguém quis. Ninguém quis? Ninguém quis, pô. Ninguém? Ninguém mesmo. Diz o nome aí. Não precisa ficar citando o nome de quem não quis. Só pra lá. Problema dele. Não quis, não quis. Aí o Ivan ficou puto com ele e o Vitor Sérgio. Então, já que ninguém quer, nós vamos abrir a gravadora pra lançar o disco do Ginga. Nossa, que história bonita, cara. Muito bonita. Muito bonita. O Ivan tá na minha vida inserido mesmo. É um cara que eu sou muito agradecido. Não só ele, mas esse disco foi todo mundo, não posso nominar todos, Gil Superanzeta, que é meu amigo, mais traço. Henrique Pantoja, Zé Nogueira, Bete Bruno, ah, meu Deus, Fátima Guedes, não sei mais, Leila Pinheiro, é muita gente, muito convidado no disco, Lúcia Helena. E você não cantou no disco? Boca Livre, Zé Renato, hein? Você não cantou nenhuma? Eu não, Chico cantou. A música que eu ia cantar acabou que Chico cantou, Leandro Brasileiro, Chico Buarque. Pô, toca ela pra mim. É engraçado você falar da tua voz, eu gosto de te escutar cantando. Obrigado. Dizem lendas que um lábio maradou e um luzeral a Saruí tendo ao lado dela um bar de França com a lança o elmo em fogo de canter. Vendo o maradou a meiga Saruí transtornou-se em flor um ficando-se. Tinha gita de anis marijoana que azimbra as movinas das iguais. O arco-íris virou quebra-luz virou quebra-luz um mar de louça em penas de avestruz e a minha voz. E a minha voz batia por um dilão no sino da igreja do Jari O ver casal em apina e rama Peixe de água doce quis lucereçar junto ao seringal do Chapuri Mas apareceu um par de França e disse a ele Esse rendezvous Panceli E levou o peixe na praça Paris pra estudar na escola Patati Onde disse um pato alto cupi Foi graduado Cisne do Itamaraty Aí O peixe doce virou caixa em mim E a onda trouxe um king e um multi E foi então Que o pobre cresceu Valeu Todas as lendas são assim Pra relembrar O que não aconteceu Caralho Que coisa linda Obrigado Obrigado mesmo Pra quem quiser escutar esse álbum qual é o nome do álbum? É Simples Absurdo Foi meu primeiro álbum Quem canta é o Chico Chico Buarque Melhor ainda Isso foi lá em 91 Esse processo de composição como que funciona até aí? Essa música que eu fiz na véspera do aniversário da minha mãe Melodia Na madrugada Melodia Fiz pra minha mãe essa melodia Mas não falei nada pro Aldir Blanc Entreguei a ele e ele fez essa letra meio surrealista brasileiríssima onde ele ataca um pouco de momentos em que ele é meio Manuel de Barro e meio Guimarães Rosa mas principalmente em que ele é Aldir Blanc um cara do surrealismo lindo quando quer ser surrealista é muito lindo cara e teu processo de composição como que funciona é super intuitivo eu sou um cara que eu não fico esperando a inspiração visitar não eu acredito em inspiração piamente acredito muito em inspiração mas eu sou um trabalhador na pandemia mesmo eu gravei um disco e compus umas umas sete oito músicas mas tem algum processo assim pinta uma não dá uma vontade você fala assim vou compor não 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 tem isso vou compor às vezes você é surpreendido eu estava estudando um negócio do Tom Jobim e fui surpreendido por uma ideia já não tinha uma ideia há mais de dois meses aí às vezes a ideia vem tão forte que você diz porra isso vai dar certo pra caralho aí você investe na ideia é às vezes você dá medo você acha aquilo tão bonito que você guarda deixa eu me segurar você se guarda tem música que ela vem de uma forma tão pungente que você diz porra com certeza aqui tem coisa e aí dá um pouco de respeito à arte entendeu e aí você grava será que eu estou à altura disso não? sempre na memória se você esquecer muitos compositores se você esquecer porque não era tão bom já perdi um choro inteiro de violão bom pra caramba e perdi tudo porque não gravei mas não gravo nunca tive esse hábito de usar gravador sempre na memória mesmo e quando você manda pra um letrista você é daqueles que não quer que mude nenhuma divisão é eu não gosto que mude a divisão da minha música direto é não se mudar não dá certo maravilhoso cara porque não é fácil botar letra nesse tipo de melodia não é não o Aldir é danado eu dei sorte nos meus parceiros Aldir e Paulo César Pinheiro são os caras que são donos da grande parte da obra mas tem o Thiago Amude que é um jovem genial que eu tenho umas 15 com ele Sérgio Natureza Chico Bosco Nelson Mota que foi até o Mário que me apresentou tem um amigo meu que está aqui no estúdio deve estar assistindo muito mais novo chama Fred Sommer que é muito fã dessas músicas e é um baita de um poeta é um cara acho que essas parcerias novas eu estou sempre aberto a nova parceria eu só tenho medo porque isso às vezes gera inimizade você dá a melodia o cara faz uma coisa que você não gosta eu não aceito mesmo pode ser minha mãe do céu com uma letra que eu não gosto eu não aceito achei uma merda não, não faço isso eu respeito eu não senti na realidade nunca me entregaram uma letra merda você brifa esse letrista o que é brifar? brifar é falar olha, essa música quando eu fiz eu pensei nisso nisso, nisso ou me remete a isso, isso, isso às vezes quando eles me perguntam por exemplo com o Chico eu tenho uma música com o Chico o Chico me perguntou tu sente alguma palavra? eu falei sinto aí ele falou qual é? eu falei cavalaria ele começou a rir pô, cavalaria vai ser difícil aí você me fodeu me fodeu do cavalaria entendeu? mas tem umas que eu me dei bem por exemplo o Saci é uma música que eu falei para o Limpinheiro eu sinto um Saci e ele fez a letra descrevendo o Saci entendeu? então tem coisa que dá certo como que o Caetano resolveu a cavalaria? não foi o Caetano foi o Chico não, como que o Chico resolveu a cavalaria? deixa eu ouvir a ordem que o Mário está dizendo para eu tocar o Saci não, mas os dois só quero não precisa tocar inteira o Chico fez assim como é? que roupa você veste que anéis por quem você se troca que bicho feroz são seus cabelos que a noite você solta e quer que você brinca que horas você volta seu beijo nos meus olhos seus pés que o chão sequer não toca a seda roçando o quarto escuro e a resta sobre a porta onde é que você some agora você volta quem é essa voz que assombra santa não tô esquecendo não tô esquecendo seu corpo carrega tira um trapuz será um ladrão que horas você fez me sopre novamente as canções com que você me engana que blusa voou seco o seu cheiro deixou na minha cama você quando não dorme quem é que você chama pra quem você tem olhos azuis e com as manhãs remorça e a noite pra quem você é uma luz debaixo da porta no sonho de quem você vai ver com os cabelos que você solta que horas me diga que horas me diga que horas você volta que horas que lindo só não via cavalaria né é não teve cavalaria ele errou ele errou maravilhoso e a do Saci a do Saci foi pra o César Pinheiro você falou eu sinto Saci falei eu sinto um Saci E aí ele falou, sente alguma palavra? Eu digo, sinto a palavra retina. Essa música, depois de 30 anos de composta, eu fiz uma introdução para ela e botei palavras na introdução. Mas ali até do Paulo César Pinheiro. Eu botei as palavras só na introdução para dar uma ilustrada. Não é de carne e osso, não é coisa do mundo. De cá. Quem vem vindo ali é um preto retinto e andando. Um boneco lindo picharim e pitando um cachimbo de bambu. Nem me acudi, acho que eu vi seu aço fio. Fiquei até com o cabelo em pé, me deu um arrepio. Frio, quem vem vindo ali, tá capengando numa perna só. Só pode ser coisa ruim. Como bem já dizia, minha avó. Diz que ele vem montado num roda ruim. Quando ele vê que eu me venci e que eu me arredo, para os credo solta uma gargalhada. Subi na estrada pelo saci. Que isso. Coisa linda, cara. Meio desesperador. Você fala assim, é bizarro. Cara, isso é muito lindo, irmão. Obrigado, meu amigo. Porra, tamo junto. É bonito pra caralho mesmo. Lindo, lindo, lindo. E tem uma coisa, o Mário Marques que tá ali... Tá, você tenta pegar o Mário que ele tá ali. É uma sensação de que a letra tá ali, tá tudo certo. Mas eu entendo completamente um japonês se emocionar sem entender o que tá sendo dito. Porque nem precisa da letra. Parece que, se ouvindo essa canção, parece que ela esfaqueia, né? Esfaqueia sua alma. Vai lá. Você sente isso também? Totalmente. Eu falo isso com ele há 30 anos, cara. É o Mário Marques, né? É impressionante, cara. Que coisa linda. Essa também tá no primeiro disco? Ou não? Essa tá no segundo, no Delírio Carioca. Me conta do segundo disco. O segundo disco... Quem produziu todos os meus discos até morrer foi Paulinho Albuquerque, né? O cara que deu o pontapé inicial. Mas no segundo disco, especificamente, ele tava produzindo um disco paralelo e ele pediu ao Zé Nogueira, que eu conhecia Ampa Sam, por intermédio do próprio Paulinho Albuquerque. Ele era um grande amigo do Paulinho. Ele pediu ao Zé Nogueira pra produzir meu disco. E o Zé Nogueira norteou muita coisa no disco que eu nem pensava que podia dar certo. E o Zé Nogueira foi que produziu o segundo disco e, dali, se estabeleceu uma amizade imensa entre nós. O Zé Nogueira é um grande amigo meu. Com a morte do Paulinho Albuquerque, a gente ainda se estreitou mais. Mas o Paulinho... É engraçado isso. O Paulinho delegou esses poderes ao Zé Nogueira, mas ele ia todo dia no estúdio. Todo dia. É como se o cara fosse cuidar do filho. Tipo o diretor artístico, né? É uma coisa maior. É uma coisa espiritual. Ele sabia que ali tinha uma pessoa que ele é que tava cuidando. Ele se sentia responsável por mim. Porque essas coisas sucedem independente da sua idade. Você virou pra mim agora um homem de 71 anos, né? E disse, pô, você é linda. Porque isso é uma hermanação de afeto. O afeto... Ele não tem idade, não tem sexo, não tem porra nenhuma. Afeto é afeto. Olha, eu sei que tudo vai acabar na vida. Até o planeta vai acabar. Não sei o que vai sobrar de material. Mas uma coisa eu tenho pra mim, cara. Pode ser que eu esteja errado. Que a única coisa que pode sobreviver da nossa passagem do ser humano aqui na Terra é o afeto. Porque ela não precisa de nada material pra persistir. E ele pode se esconder em qualquer lugar do éter e pode parar em morar em outras moradas. Você tá entendendo? Porque a coisa material vai secar. Vai dar cabo o dia que o sol queimar tudo aqui na Terra. Vão as partituras do bar. Vai toda essa conversa. Vai tudo que a gente fez aqui. Vai embora. Infelizmente, é isso a verdade. A não ser que o ser humano evolua a tal ponto que ele consiga se estabelecer num outro astro. Mas isso é uma balela. Porque outro dia eu estive vendo um programa e eu me interesso pra essas coisas. o cara falando o seguinte, que pra você sair daqui e morar, digamos, numa outra galáxia ou num ponto mais distante da Via Láctea e coisa e tal, que se você conseguir fazer um veículo, porque o veículo mais veloz que o homem fez até agora anda supersônico, 2 mil km por hora, parece. Se você conseguir fazer um veículo na velocidade da luz, que são 300 mil km por segundo, 300 mil km por segundo, 150 vezes mais do que o outro, que é 2 mil km por hora. Então, estamos falando de 300 mil km por segundo. O homem ia levar 398 milhões de anos pra sair da Via Láctea e pra Andrômeda. 398 milhões de anos. A gente tá falando em grandezas que são humanamente inalcançáveis. Agora, elas podem ser não palpáveis fisicamente, mas elas não são inalcançáveis no seu pensamento ou no seu coração. Eu posso chegar agora em casa e dar um beijo na minha filha, na minha neta, nas minhas filhas, que valha por nós 398 milhões de anos. Entendeu? A intensidade daquele beijo, do reencontro com as pessoas que eu amo. Eu acredito nisso, cara. Vou ser sincero a você. Até me emociono quando falo disso. É o valor do afeto mesmo, né? É o que fica no mundo, cara. É o que movimenta. Isso não quer dizer que ela não tenha defeito. Tem um caralhão de defeito. Mas eu procuro viver mais rente com esse tipo de sentimento. E quando eu faço a minha música, eu faço movido por esse sentimento. Pela falta que vai fazer a gente no planeta, pela falta que o planeta vai fazer pra gente, por essa passagem efêmera do homem aqui. Porque você quando fala numa ilha... Ah, essa ilha apareceu há 300 milhões de anos. Há 300 milhões de anos não havia homo sábia, não havia porra nenhuma. Você tá entendendo? Então... Eu acho que só resta a gente ser humilde, cara. E saber que esses momentos é que valem a pena, né? Você numa pandemia vem aqui, bate um papo contigo, você se deixa sensibilizar pela minha música, a gente estabelece uma atmosfera sincera e sem poses, sem representação. Aqui quem manda é a arte. A música é maior que eu, ou de quem gosta. A música é que é a rainha. A gente é instrumento. Igual o boticão era na minha mão. Por isso que eu digo que vendo meus violões, não sinto saudade não, cara. Por que eu vou ficar sentindo saudade de violão? Ele não compõe sozinho, ele não toca sozinho. Ele é legal, gosto dele até onde ele merece. Você tá entendendo? Sim. Ele é bacana porque ele já foi uma árvore, né? Tudo isso é bom. Agora, gosto das coisas passageiras da vida também. Se eu pudesse comer camarão todo dia, entendeu? Eu gosto muito de língua com batata, eu adoro. Eu seria capaz de comer todo dia língua com batata, que eu tenho gota, não posso sair comendo carne todo dia. Adoro hotel cinco estrelas, adoro primeira classe. Já voei duas vezes de primeira classe. Puta que pariu. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando entrei na primeira classe? Me deu pena do resto dos passageiros. Negociei fudendo lá atrás. E eu me dando bem aqui, eu me compatibilizo com os caras da econômica. Porque é lá que eu vivo. Pô, a econômica é um negócio horrível, pô. Eu, que tenho 1,71m, pequenininho, magro, eu chego com o saco preso na perna, cola os culhões, cola tudo. O meu saco cola geral. Eu tenho que ficar balançando a perna geral. É mesmo. Cola geral, cola. Vem cá, voltando a esse seu segundo álbum. Como que foi? Eu não perco a linha de raça síria, não. Puta que pariu, quanto que eu me engasguei agora. Nós fomos na DC Gonçalves e voltamos. Não, 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 não. Eu gosto do solto, mas é só pra gente... Não, o solto pode ser o nome de uma música, né? Mulhão Preto. As pessoas ficam vendo, virou até uma característica do canal, porque as pessoas falam, jornalista, quando pergunta alguma coisa pra um entrevistado, ele sabe a resposta. Então, as pessoas assistem o canal e não entendem pra onde que aquilo pode ir pra qualquer lugar. Não existe pergunta discreta, existem respostas. É, é isso. Esse segundo disco seguiu o mesmo raciocínio de convidados ou você já começou a cantar suas músicas? Não, Zé Nogueira achava que eu devia me apresentar um pouco mais, diminuir um pouco os convidados, eu botar minha cara mais pra fora. Que legal. Tanto que esse disco deu muito certo, esse disco deu muito certo. Ele é o preferido de muita gente. Tem dois discos meus que, assim, rolou esse lance assim. foi o Delírio cheio de dedos. Mas, graças a Deus, meus discos sempre foram muito bem. Chegados de fome. Mário tá aí, Mário trabalhava em jornal na época, ele sabe disso. Mas esses dois foram recebidos... Não, não foi diferente, não. É que pras pessoas mais próximas de mim acham que esses discos são mais a minha cara. Mas o Delírio, principalmente, é mais a minha cara. Tanto que eu, por causa do Delírio, esse disco que eu gravei agora na pandemia, eu gravei com o espírito do Delírio Carioca. Eu digo, eu vou fazer um disco sozinho, voz e violão. Eu me fodo como ginga, eu me dou bem como ginga, entendeu? Aquilo que você falou lá no início. É, é. Vamos encarar isso, pô. E aí não havia dinheiro também. A pessoa que bancou o disco tinha pouco dinheiro. A gente fez um disco com cinco mil reais. Qual o formato de arranjo? Eu e eu. Arranjo meu, que eu não faço arranjo, pô. As coisas que eu invento aqui. E aí teve uma convidada, a Mônica Salmazo, que é minha amiga, um gênio que defende minha obra. Eu sou louco por ela. Ela cantou todas as músicas? Ela cantou duas. E você cantou o resto? Uma comigo e uma sozinha. Foi uma música que eu fiz pra ela. Esse disco tem uma particularidade que eu ataquei de letrista. Meu parceiro morreu. E eu, de vez em quando, gosto de verbalizar algumas coisas, né? Eu não sou letrista. Mas pra falar da minha vida, falo eu também. E como que foi esse processo do ginga letrista? É, eu desde que comecei a compor, eu fazia minhas letras quando eu era moleque. Lá atrás? É. Meu sonho era ser um Chico Buarque. Eu achava que era fácil ser Chico Buarque. Tem alguma lá de trás que você lembra que você fez a letra da música? Lembro, mas é uma coisa de criança. Eu tinha 15 anos. Mas não tenho pudor de mostrar, não. Deixa eu afinar aqui. É, eu não tenho vergonha de mostrar, não. É lógico que é uma coisa de criança, pelo amor de Deus. Você sabe que a gente tava aqui no processo do álbum da Maria Gadu? E era o Vidal que tava produzindo? E eu não tava na produção, mas eu tava perto. Porque era uma festa aqui, né? Todo mundo junto. E aí, ela foi mostrando todas as músicas. Aí chegou na tal da Chimbalaê, que foi o sucesso do primeiro disco. E era a música dela de criança. E o Vidal que falou assim, cara, essa música é boa. Porque a gente tem uma ingenuidade também que... Ela é carioca, Maria Gadu. Ah, eu não sei. Acho que ela é paulista. Acho. Não sei mesmo. É essa aí? Não, não. É uma música muito simples. Vivo perguntando a lua amada Se quer ser a namorada De um alguém que vive só Oro para o céu, vejo uma estrela Ah, se eu pudesse tê-la Para alegrar meu coração Para, peço a Deus Faço uma prece Para ver se não esquece De matar minha solidão Olho para o céu que escurece De repente a lua desce E me dá a sua mão Digo para ela que estou triste E pra mim mais nada existe Que sou só desejo Ah, não. Tudo bem. Essa é a tua música para criança. Eu era criança. Caralho. A música é linda, velho. É um tipo de música... Não, juro por Deus. Se a Marisa grava essa música É das melhores músicas do álbum dela. Essa música é linda, cara. E é engraçado que Você tocando as músicas de fases diferentes Não, mas tem linda aqui nela. Eu reconheço que tem. Não, tem e... Mas você foi ficando mais sofisticado, né? As harmonas... Exatamente, vai. Essa você já entende meio Para onde que vai. As outras você não faz a menor noção Do que pode acontecer na próxima parte, né? É, isso acontece. Não é que eu queira fazer Propositadamente Não, é... É que vem os caminhos que eu gosto De tanto que eu já ouvi na vida, né? Porque eu passo a minha vida... Essa música nunca foi gravada? Não, essa música Ela poderia estar no álbum do festival Ela foi classificada no festival do Travessi Mas eu era um garoto Tinha 16 anos E fiz ela com 15 Aí a gravadora mandou Uma carta pra meu endereço Chamando, convocando Pra botar no disco do festival Aí sabe o que um cara falou pra mim? Pô, não faz isso não Que eles vão querer roubar Seus direitos autorais Cuidado Eu aí caguei pro convite Não apareci Não gravei minha música No disco do festival Não existe o registro dela Completamente desinformado Morando lá no... Mas não larga essa música, não É mesmo A Simone Guimarães gosta dessa música também Ela te pede pra cantar em chute Muito linda, cara É porque ela é mais simples Ela é mais delicada É verdadeira pra caramba Se o Roberto Carlos grava ela, hein? Pô, essa pandemia acabava logo pra mim Resolve tudo, né? Porra Ah, Roberto Eu tô aqui Olha eu aqui E vem cá Uma curiosidade Muita gente que assiste a esse canal É músico, né? É musicista Quando você começou a escrever As letras passaram a vir junto da melodia Ou você seguiu o mesmo processo de antes? Que é fazer a melodia inteira E depois... Não, essa aqui por acaso eu fiz música e letra junto Mas eu quando faço minhas letrinhas Geralmente eu faço a melodia antes Mas tem palavras que vem Na hora que eu tô fazendo melodia Aquele som já vem ali Aí você... Tem, tem E aí você vai de lá, 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 lá Até... É, vou até o fim Depois eu vou pegando lá Vendo se a ideia que eu tinha Era verdadeira Aí vou procurando as palavras Que eu acho que a palavra tem que dissolver na música E quando o letrista É você mesmo Vira e mexe Você dá uma sacaneada no melodista Ou... Eu às vezes peço desculpa ao melodista Ô melodista Peraí Eu acho que... Que essa parceria aqui Eu acho que eu vou brigar Eu vou mandar o letrista em pó Ele vai ser da roubadia ali Vou mandar o letrista em pó Não, eu me considero muito mais tarimbado na melodia Mas as letrinhas tem que o pessoal tá falando bem das letras, sabia? O pessoal tá elogiando pra caramba Tem uma predileta assim que você gosta? Não, não tem predileta não Mas eu gosto das letras que eu fiz Não tem problema com isso não Gosto mesmo Tem uma que eu fiz pro meu pai Chama Meu Pai Obviamente Essa aqui Eu traço um pouquinho da vida dele assim Pouca coisa ano passando Mas é muito verdadeira Meus irmãos se emocionam muito quando ouvem isso Na igreja de São Roque Na esquina da baronês Vagando a redondeza Meu pai Caminho de toda cruz E tararé Saia Tinha uma E pai Tamando o pé Barão de magaúba Moleque aprendendo E Onde é que anda você? Agora Um jacaré baguá Saudade do Queerengue Soldado Raso Voluntário Tem que sofrer Serão Na caixa d'água A guarda-guariê do breu Ainda não existirá Eu Habitará meu pai Ai cruza Descansar Descansará meu pai Na louça Na igreja de São Roque Na esquina da baronês Vagando na redondeza Meu pai E Itaaca Cruza E Tararé Saia Dia Uma E Paita Mão No pé Barão de magaúba Moleque aprendendo a ver Onde é que anda você? Agora Um jacaré baguá Saudade Saudade Queerengue Soldado Raso Voluntário Tem que sofrer Serão Na caixa d'água A guarda-guariê do breu Ainda não existirá Eu Habitará meu pai Ai cruza Descansará meu pai Na louça Na igreja de São Roque Na esquina da baronês Vagando na redondeza Meu pai Tracei aqui um pouquinho dele, né? O que é isso, cara? Sargentão da aeronáutica Bonito demais, cara. Ele foi pra aeronáutica porque ele não tinha o que comer, nem o que vestir E aí foi na Segunda Guerra Mundial Foi como voluntário com 16 anos Aí pra sorte minha A guerra acabou seis meses depois Ele não chegou aí a guerra Deve ter nascido por causa disso Preservaram a rola dele Você gravou esse disco inteirinho sozinho Produzido por você mesmo? Não, quem produziu Cassim tava lá Foi no estúdio do Cassim Ah, ele falou Porque o Cassim veio aqui Entendeu? E falou disso Falou que foi um processo lindo Aí o Cassim tava lá Eu perguntava as coisas ao Cassim Confio muito nele Apesar de não ter Não tinha uma intimidade com ele E ele falou da complexidade Que é gravar um disco Que é só um violão e uma voz, né? Me ajudou muito Aí eu digo Ele é maravilhoso, né? Ele é um cara espetacular Astral, bom pra caralho Maravilhoso, cara Deu o maior clima A gente fez a maior amizade no estúdio É, eu achei ele um cara incrível também Travamos uma puta de uma amizade Cassim é um cara E sabe, hein? Ouvido Ele me dava umas dicas Eu digo, tá bem, Cassim Vou lá, vou nessa Na realidade Ele foi um produtor musical mesmo Mas eu nunca fugi das minhas convicções As minhas convicções Eu luto por elas Mas também não sou um cara intransigente Nem ditatorial Eu acho que a luz nasce da discussão mesmo Tem que ser Quanto mais velho você fica Você tem que entender o respeito O negócio do respeito É fundamental, cara As exposições, né? Eu ouço O Mário Pode perguntar ao Mário Eu ouço, Mário Sou bom de ouvir? Sou, não sou? Sou um cara disciplinado Eu acredito na disciplina Sou filho de um sargentão Casca Grossa Então Meu pai Me ensinou o lance da disciplina Que na vida Há de se ter disciplina Pra se realizar Ou pelo menos Tentar realizar o que você Pretende Meu pai Ele Ele dizia assim Pra mim Vamos lá, cara Vamos tomar banho Banho frio Com inverno Com calor Com cacete Banho frio Não tem negócio de banho quente, não Banho frio, banho frio Banho frio Eu ficava louco Mas Tinha que tomar banho E não tinha essa de driblar o banho Banho frio E outra coisa É Mas Era um cara que ele Via o teu mérito Ele reconhecer Meu pai nunca pediu pra mim Pra eu estudar Nunca Nunca Meu pai nunca chegou pra dizer Guinga, você precisa estudar? Nunca? Porque essa Essa consciência Da disciplina E da necessidade De ser alguém na vida Ele já passou pra mim Ele falava pra mim Eu pequenininho Meu pai me deu a Divina Comédia Pra ler Eu com seis anos de idade, cara Fiquei com medo Das ilustrações Do livro E Eu tomei pavor Da Divina Comédia por causa disso Ele me botava pra ouvir ópera Entendeu? Mas era um cara Que investiu na minha alma também E dei sorte Ele e minha mãe Não eram pessoas cultas Mas eram pessoas sensíveis Ele falava assim pra mim Guinga Me deram Uma pena E eu voei Consegui ser sargento da aeronáutica Fui pra lá como voluntário Que imagem linda, cara Ele falava isso Aí virou pra mim e falou assim Eu to te dando uma asa Tu é obrigado a entrar em órbita Olha só A pressão Ele falava como sargento A pressão E eu fui Eu forjei a minha personalidade da pressão Apesar de eu ser fóbico Se me pressionar Eu sinto vontade de lutar E ele disse Eu te dei uma asa Tu tem obrigação de entrar em órbita Ele falava pra mim E eu mostrei a ele Eu me lembro quando eu passei pra faculdade Que eu fui o nono colocado Pô, meu pai me suspendeu no alto Eu já homem com vinte anos de idade Meu pai me suspendeu Porra, pediu o jornal Guardou o jornal Quando ele morreu Me trouxeram os pertences dele Que eram coisas minhas Tava o jornal lá Ele morreu novo Morreu com cinquenta e dois anos De contaminação hospitalar Infecção hospitalar Fui fazer um exame e não vou tomar Morreu de Brasil, né? Mas era um cara que deixou exemplo pra mim Eu converso com ele Eu agora, mais velho Eu aprendi que é legal Você tem vontade de verbalizar Verbaliza Eu tenho ido muito ultimamente Porque eu não tenho trabalhado, né? A pandemia me cortou os braços Pô, eu tinha um disco pra gravar na Alemanha Tinha... Mas não tem como gravar esses discos gravando daqui Pô, se eu tiver vivo, né? Mas gravando daqui Não, a gravadora é lá O estúdio é lá E é um negócio que é... Os microfones são do cara Eles querem gravar lá Não abrem... É, porque é diferente mesmo, pô É O cara lá tem... Aqueles... Não é uma KG, não sei o quê É puto demais O estúdio do cara Aí... Eu tinha concerto com a orquestra Com a Brookly Orchestra lá em Nova York Os caras, porra... A gente tem que falar a verdade Eles vão fazer em outubro, online É uma noite que é Aaron Copland, Debussy e Guinga Online, você vai estar no Brasil Eu vou estar no Brasil Mas eu vou gravar um vídeo Me pediram pra mandar Eu gravar um lance qualquer Bom, então eu já faço convite Pra você gravar esse vídeo aqui Ah, então tá fechado Convite feito Tá fechado Vou gravar aqui Vou gravar aqui A gente manda pra eles Eu não sei se eles querem Que eu cante alguma coisa Ou se fale alguma coisa Falar não adianta falar Quando sei falar inglês Entendeu? Então eles devem estar querendo Que eu cante E jogarem lá Porque dizem que vai ser passado Pra mais de 50 países De uma certa maneira Se 3 mil pessoas iam ver em Nova York Agora mais gente vai ver, né? Então, de uma certa maneira Vão me ver também Porra, Aaron Copland, Debussy e Guinga Tô em boa companhia, né? Porra... Isso aí pra mim É uma vitória na minha vida Não tô aqui cagando regra Nem me... Fazendo publicidade em mim Eu digo o seguinte Pô, eu vim de uma família pobre pra caralho Entendeu? Passei experiências na minha vida Com relação às coisas materiais Muito duras E tenho passado Mas... Em contrapartida As conquistas na arte Eu nunca fiz sucesso Mas sou muito bem sucedido Lógico que eu queria fazer sucesso Quem não quer fazer sucesso? Mas o que que é sucesso? Não, sucesso vender disco pra caralho Tocar no Faustão Tocar na TV Globo Tema de novela Ah, é sucesso Vem um cascal no moço Olha só, vem cá Vem cá Vem cá Fica bravo não Eu acho que a gente tá vivendo um momento onde tá se ressignificando sucesso Ah sim, é verdade Concorda? Não, não Então, é porque antigamente a gente só tinha chance de viver de música se a gente tivesse nesse rolê aí do sucesso Não, mas eu convivi com a música e sobrevivi da música sem estar nesse rolê Cara, você chega a lugares que... Poucos desses aí que rodam tudo isso Ah, isso é verdade Uma vez ele teve um que eu encontrei aqui na praia Tô falando sério Tu tem sucesso pra caralho, irmão Tu tem sucesso pra caralho Tu tem sucesso pra caralho Tem umas passagens legais Teve um que eu encontrei aqui na praia Um famosão pra caralho Aí ele virou pra mim Não sei lá, não sei o quê Porra De repente eu tenho a fascinância aí contigo, porra Assim, uma turma conversando aí na praia Tava o Paulo César Caju Tava o Carlos Roberto que chegou no Santos com o Pelé Tava o Armando Tava uma turma que parou aí na praia Aí... Ele falou Porra, de repente era uma boa pra você Fazer uma parada aí comigo, porra Tu levantava um dinheiro também E... E... Pô, também não é nada, não é nada não Minha carreira é maravilhosa Essa pessoa falando de si mesmo Mas, bom Já... Já não há possibilidade de acordo Com duas frases Eu já queria estar longe do cara, né? Porque eu não consigo me juntar a uma pessoa Que raciocina dessa forma, entendeu? Não dá Não dá porque não tem nada a ver comigo Pode ser o maior gênio da humanidade Mas não tem a ver comigo como ser humano Não tô dizendo que o cara é bom ou ruim Digo que não tem afinidade Aí quando ele foi embora O nego virou pra mim Mas, pô, como é que tu tá um mole desse, cara? Pô, tu não vai fazer essa parada Tu é um otário mesmo Não sei o que Os caras... Os caras me conhecem da praia São meus amigos aqui da praia Sabe que eu toco violão Que eu componho Mas não fico falando da minha vida pra eles, pô Não interessa, pô Mas colega da praia Ah, eu fui obrigado a falar a verdade Digo lá, fulano Vou te falar uma coisa aqui Um momentinho Vamos esclarecer essas pô Botar o pingo no zirno Não era bom pra mim? Vou te falar um negócio Tem lugar que eu toco pelo mundo Que ele pode entrar Se ele pagar o ingresso Se ele pagar o ingresso Ele entra lá No palco que eu quero subir e subo Entendeu a diferença? Acabou o papo Fui obrigado a me colocar O amor vai perder Olha aqui, meu companheiro Tem lugar que eu toco Que ele pode entrar Mas só se comprar o ingresso Nunca vai tocar naquele palco não, meu irmão Não vai não Tá? Tá explicado? Então tá explicado Eu também sou assim Na hora que eu tenho que me defender E me colocar na vida Cara, isso pra mim é sucesso Eu acho que sim Também é Não deixa de ser É uma outra vida Um outro caminho Não é outro sucesso É um outro caminho Agora Isso não exclui o caminho dos outros Pelo amor de Deus Também não Ontem mesmo Um amigo meu compositor Me mandou uma música dele Gravada pelo Elimar Santos Mandou cheio de orgulho O Elimar Não é um cara que eu Que eu seja assim De ouvir ou comprar disco Mas porra Fui lá Ouvi a música do meu amigo Com o Elimar Você tá entendendo? E ele tava muito feliz Do Elimar ter gravado a música dele Cada um tem uma proposta de vida Né? Eu acho que Que Se a pessoa é feliz Igual a Ena Tá tudo certo, mano Né? Vai comer merda Vai ficar rindo Cara Você é maravilhoso Vai comer merda pra caramba Feliz, né? Porque tem que haver alguém Pra comer merda, né? Pô O Condor Que é o Condor Passa Maravilhosa ave A maior ave do mundo Só come carniça Que nem um urubuzão fudido Maravilhoso Porque faz uma fascina Na natureza Não é verdade? Mas é isso Um joguinho exaltava o urubu Outro é o Condor Passa Então cada um tem na sua, porra Mas eu não vou comer merda Nem vou comer carniça Cara, o O que eu acho mais bonito nisso tudo A aula que eu tô tendo aqui com você É o quanto você defende a tua integridade artística Não, isso aí eu não abro mão, meu amigo Não abro mão Não faço concessão O quanto você defende a tua integridade artística Não tem jogo, não tem jogo É lindo demais, velho Um urubu fudido Passando fome Vou lá pro retiro dos artistas Vou pra sarjeta Por caralho Mas vou com o Muguinho, cara Entendeu? Porra, eu gosto de mim, cara Não é que eu toco punheta olhando pro meu cu Não é isso O que você precisa é alguém Pra te vender bem pra carafa O cara é pica Se conseguir vender Será que consegue vender o Muguinho? Porra, velho Entendeu o que compra? Gosta do meu stand-up e come Sou bom de stand-up, hein? Jogo bola com o Gabriel no chá Os amigos do futebol riam muito mais comigo do que com ele É mesmo? É muito mais comigo do que com o Gabriel Não, ó O tempo tá acabando Eu quero te convidar de novo Uma próxima vez Pra gente vir aqui falar de música, futebol Porque eu acho que tem muito assunto pra gente trocar Não, música e futebol tem Às vezes eu entrava no campo com o Chico Porque eu ia com o Chico, né? Porque eu não sei dirigir O Chico foi meu motorista há muitos anos Eu não pagava salário Aí eu tava no campo com o Chico E a grama tinha acabado de ser a parada E quando a grama é a parada Vinha aquele cheiro da grama, né? Porra, a gente chegava assim na porta do campo Sentia o cheiro da grama Chico olhava pra mim e dizia Guinga, eu gosto mais de futebol do que de música E eu digo, infelizmente Eu tenho que dizer a mesma coisa nesse momento aqui Dá vontade de sentar no campo e morar ali, cara Puta que pariu Se algum dia eu viver ainda o suficiente E eu disser, você não pode mais entrar no campo pra jogar Pra mim eu já comecei a morrer ali Eu entro ainda no campo pra jogar com 71 anos Feliz pra caralho Eu sou uma caveira do que eu fui Eu joguei bola pra caralho Jogava pra caralho mesmo Hoje em dia É uma coisa vergonhosa E eu tento fazer e eu não faço quase mais nada Mas não é isso que me dá felicidade Me dá felicidade É o vestiário Um sacaneando o outro Aquela gritaria Aquele papo que não leva a lugar nenhum Os papos mais chulos do mundo Ninguém fala porra nenhuma Os caras me sacaneiam E dizem assim Porra, esse cara é compositor aí Tu acredita que esse cara é compositor? As músicas dele é ruim pra caralho Eles acham mesmo Não eles acham isso, tô sincero Levei minha mulher no show dele Minha mulher brigou comigo Tem uma mulher de um amigo lá Do Marquinho, a Eliane Que ela começou a dormir no show E eu disse Porra, tu vem comemorar Nosso aniversário de casamento Num show desse teu amigo As músicas dele são tristes Horrorosas Parece que ele tá chorando Vamos tomar um chopp Vamos embora daqui Não, mas é porque a tua música A pessoa ou se conecta Ou não se conecta E o cara é meu amigo Me dou bem com ele Adoro ele Meu camarada pra caramba É um cara que tem umas atitudes tão dignas Eu cheguei pra pagar o futebol Essa semana 120 pratas por mês Ele falou Não vai pagar Até o fim do ano Sua mensalidade tá paga Tá todo mundo trabalhando aqui Só você que não tá trabalhando Nós não queremos ter o dinheiro Isso pra mim é demonstração de amizade Não é pelo dinheiro 120 reais Não vai fazer ninguém mais rico A atitude do cara Preocupado Em eu poder decolar de novo Você tá entendendo? Isso é bacana pra caramba Não é legal isso, cara? Pra caralho Pô, muito, cara Aliás, eu tava conversando com o Mário A gente tem que bolar um puta curso seu aqui Porque... Vamos falar do curso Olha o merchandising Não, mas é sério Eu conheci um cara em Campo Grande Mato Grosso do Sul Esqueci o nome dele Mas eu sei que ele é o fodão de um determinado violão Também não vou lembrar o instrumento E ele rico, cara Rico, chegou num carro importado Eu falei assim Eu fui dar consultoria pra várias pessoas em campo Eu ficava num hotel Chegava uma hora E a outra Outro, 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 outro E aí ele queria saber como que ele podia ganhar dinheiro mais com venda de ebook Eu falei Mas você já faz o que? Ele falou assim Não, eu ensino alunos do mundo inteiro a técnica desse instrumento que poucas pessoas tocam Eu falei Quanto que era o curso? Ele falou 1.200 dólares Eu falei Quanto você vende? Ele falou, cara, eu vendo 1.000 Cada vez que abre Eu falei, 1.000? De 1.200 dólares? Eu fiquei meio chocado E ele falou que ele roda o mundo inteiro Então, cara, você A lenda do artista guinga Do instrumentista, cara Você tem uma técnica E uma forma de tocar a porra do violão Que é autoral pra caralho E que tem certamente gente no mundo inteiro Que vai querer aprender contigo Saca? E as vezes a gente tem que olhar pra gente e falar assim Eu não tenho feito isso pelo mundo Mas assim, não é a minha vida Mas organizar direito Porque pode... Faço assim, muito esporadicamente Mas vamos tentar organizar Nesse momento seria uma maneira de sobreviver Não, e pensa que tem cursos que são masterclass Que você vai estar ali presencial Enquanto os alunos são do outro lado É, verdade Mas dá pra também gravar aquele curso Que você vai estar um dia dormindo E ele vai estar sendo vendido Porque é pré-gravado Isso é importante Isso é muito importante Verdade Verdade E eu acho que o Mário chegou aí na tua vida Tá justamente tentando organizar tudo isso Eu quero casar com ele Mas ele quer casar comigo Ele é, não quer ainda não Mas vai de jeitinho Vai de jeitinho Ele disse que não é homerento Ele é mulherengo Mas eu já estabeleci aqui Igual eu falei pra você Que se essa live aí Que você quiser fazer aqui A gente faz Vamos fazer aqui, porra E eu já falei pro Mário Que de alguma forma A gente vai fazer esse teu curso junto Tá? Vamos fazer, porra Tá marmado Foi uma honra Foi uma honra Muito obrigado Pelo carinho que você me recebeu E pela percepção da alma humana Que você tem Porra, isso não é muito comum não, cara Nego não percebe a alma dos outros não A verdade é Tu sabe disso, né? A maneira como você olha Eu já vi logo Quando eu cheguei aqui Achei você meio disperso Não é que eu saio julgando as pessoas Eu saio percebendo as pessoas Eu vi logo que você era elétrico Sabe porque que eu tava ali? A tensão dividida É porque eu tinha ficado duas horas Com a Isabela Taviani Assim Aí quando eu saio Precisava Eu preciso tipo Eu vi que você tava Que tinha alguma coisa Que você tava precisando Dividir Eu tava aqueles meus 15 minutos Entre um papo e outro Eu saquei tudo Eu saquei tudo Eu percebi tudo Você viu que eu falei Pô, contigo O cara tá precisando ali Ficar na delha A moça coitada tava deitada ali Também com os pés pro alto Eu não sabia se ela tava passando mal Pensei que ela tava passando Minha querida Tô te sacaneando Tô brincando Irmão, obrigado mesmo Pô, tamo junto E eu vou repetir o que eu te falei lá no início Vamos lá, vamos lá Sempre que se referem a você Pra mim É sempre assim Gênio Pô, obrigado, pô Então Se valorize pra caralho A Isabela Taviani falou pra mim Hoje aqui no meio do papo Ela falou Cara, eu demorei muito tempo Pra entender o meu valor E hoje eu entendo Eu canto bem ela Então a gente tem que entender o nosso valor Não, isso é verdade Eu tô falando isso pra ti Mas eu tô falando pra mim também Não, lógico Eu tenho dificuldade de cobrar Não, é verdade Tenho dificuldade de monetizar As coisas que eu faço Eu também Pra caramba Porque a gente caiu na arte E não nos foi ensinado isso É verdade Isso é verdade mesmo Então, pô Toda Toda sorte do mundo Nesse projeto novo Hoje pra gente Vamos pra frente Obrigado, cara Obrigado, Clemente Obrigado mesmo, cara Até gostei do seu nome mais agora, hein? Galera, eu tô emocionado É uma honra ter esse cara aqui mesmo A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau